Olá Felizólogos, tá no ar o programa mais feliz desse Brasil, aqui a gente só fala de felicidade, mas também fala de polêmica quando o nosso entrevistado, a pessoa que a gente chama para bater papo com a gente, abre um pouquinho da história, a gente fala de polêmica, inclusive o nosso polêmico aqui, não sou eu, o nosso polêmico aqui é ele, Fábio Flores. O polêmico é o convidado que traz essas histórias fantásticas, a gente já tem um convidado aí que está acumulando a marca de um milhão e meio de visualizações no YouTube, no Facebook, no Spotify e tudo mais. Um milhão e meio de quê, macho? Você se oriente. De audições. A gente já bateu quatro milhões de visualizações em todos os vídeos. É porque eu chequei 13 horas, agora passou duas horas. Você está falando só dos vídeos do Pedro, né? Um milhão e duzentos é só um vídeo, um milhão e duzentas mil visualizações, né? Fora os outros vídeos, a entrevista do Pedro Mans, que bombou aí nacionalmente e internacionalmente, né? Porque chegou até os Estados Unidos. E aí a gente está bombando alguns vídeos do Magela, que também foi entrevistado na semana passada. Polêmico, Magela. E, cara, a coisa está bombando. São mais de quatro milhões de visualizações em apenas sete programas, oito programas, na realidade. Hoje a gente está no nono programa, não é isso? O nono programa com o Edmilson Filho. O décimo programa com o Edmilson Filho. Já entreguei o nome do entrevistado, cara. Exato. O flow que nos aguarda. Nós estamos chegando aí, pô. Ah, meu amigo. Eu, Rocinho Macedo, Fábio Flores, a gente fazendo Felizólogos para você. Aqui tem os parceiros que estão com a gente, né? Como a Ville de Vann, que oferece aqui vinhos maravilhosos para todo o Brasil. Maior distribuidora de vinhos desse país é aqui em Vila Velha, no Espírito Santo. Todos os vinhos chilenos, né? Chegam aqui italianos, espanhóis, portugueses. E a gente está tomando hoje um Mapu. Eu que nunca tomei vinho, vou tomar um vinho hoje em homenagem à Ville de Vann. Então vamos fazer um brinde aqui, Fábio, para a gente chamar o nosso entrevistado, que é o ator brasileiro mais conhecido internacionalmente. E ele não é São Paulo, Rio de Janeiro, não. Ele é lá de pertinho da minha terra. Eu sou paraibando e ele é cearense, macho. E o cara estourou com o Cine Hollywood, que foi parar na Rede Globo e agora, recentemente, foi primeiro lugar no Netflix no Brasil, um dos dez tops do Netflix no mundo, né? Ele, simplesmente ele, Edmilson Filho! Ô, cara! Seja bem-vindo, meu irmão! Tudo bem, cara? E aí, meus amigos? Gostou da apresentação? Gostou da apresentação? Não, gostei. Eu acho legal que ele faz a abertura e tal, só que ele já tinha dito o nome antes. Aí é meio que nada. Sabia que você ia zoar com isso. Mas o nome também está na descrição do vídeo e o cara já sabe quando entra. Eu esqueci também de falar uma coisa. Eu pedi para as pessoas que estão assistindo pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, ativa o sininho se você está assistindo pelo YouTube. Se você está ouvindo por uma plataforma de áudio, a sua plataforma de áudio favorita, você só é se inscrever lá no Felizólogos Podcast Felizólogos. Se inscreve lá também para você receber os nossos podcasts, os nossos papos, as nossas entrevistas. E hoje é um papo com esse cara que é inspirador, Edmilson Filho. Rapaz, eu pensava que Felizólogos é a marca de balança, não é não? Parece, né? É Felizola. É Felizola, é exatamente. Você pesou muito feijão e arroz naquelas balanças, não? Rapaz, total, que você comprava tudo na Granel na época, né? Até eu era pobre, 50 centavos de manteiga, aí ia comprar, 50 centavos de manteiga lá na bodega do seu filho. Não, e isso aí é uma coisa, é um sintoma da pobreza mesmo. Porque quando você fala que está, me vê, 5 reais de 50 centavos de presunto, por exemplo, você fala o que está no teu bolso, porque se você fala em gramas, pode passar do que você tem no bolso, aí você vai passar um carão. Então você já fala, não, me vê, 50 centavos. Não, mas você já vê, ó, que o carro foi criado por riqueza, porque presunto na minha casa, para chegar, era por mais de custo do mundo. É mortandela, filho. Eu vim conhecer presunto aqui no Espírito Santo, na Paraíba, não tinha esse negócio de presunto. Eu acho mortadela mais gostoso, porque ela tem um sabor mais ativo, o presunto é meio sem graça. O certo é mortadela, mas no Ceará é mortandela. Um pãozinho com mortadela, mas um pãozinho com mortandela é bom demais, viu, velho? É bom demais. Agora, você falando desse negócio de pesar, eu lembrei que eu trabalhava no mercadinho do meu tio, e ele botava para pesar açúcar. Eu e um funcionário lá, a gente ficava pesando açúcar, e eu, menino muito ruim, ao invés de eu ficar pesando açúcar, eu fazia um X nos sacos de açúcar, assim, e pegava aquele negócio de ver a qualidade do feijão, aquele, não sei como é que chama aquela porra, que o feijão sai pelo buraquinho, assim, do negócio, a gente enfia no saco e sai aquele feijão, para a gente ver a qualidade do feijão. Aí pegava aquilo e ficava jogando no saco de açúcar para furar, para ver quem acertava o X. Meu tio viu aquilo, meu amigo, me deu uma surra da porra, perdi o emprego na hora, no mesmo dia. E era da balança Felizola. E só do interior da Paraíba. Era, balança Felizola, exatamente. Edmilson, vamos começar esse papo, cara? Vamos começar esse papo falando, já que a gente falou em riqueza e pobreza, vamos falar justamente aí, nessa parada. As pessoas que assistem o Cine Hollywood, vê a série na Globo, hoje assistindo o teu filme aí, que bombou, graças a Deus, eu fiquei muito feliz, porque eu sou aquele cara que eu não sinto inveja das pessoas que eu sou fã, ou que são meus amigos, eu fico feliz com o sucesso das pessoas. E quando eu vi o Cine, o filme Os Cabras da Peste bombado, eu fiquei feliz demais por você, pela Rociclé, que é a minha amiga, pelo Bulachinha, pelo Falcão, por todos vocês que fazem parte. Inclusive, quando eu postei, postei até, achei que o diretor, o Raude, botei o nome do Raude lá e você me corrigiu. Você, ei, bicho, tira essa porra aí que o Raude não é o diretor, não, o diretor é o outro. E aí, cara, as pessoas não sabem como é que foi o começo dessa parada. Eu sei porque eu já presenciei uma palestra sua para alunos de escola pública aqui, com a gente, comigo e com o Fábio, no projeto Vitória do Risco Festival, e você contou isso de uma forma muito bacana. Mas hoje aqui no Felizólogos, eu queria que você contasse isso do seu jeito, a dificuldade que foi para você fazer o primeiro filme estourar. Porque antes do Cine e Hollywood bombar, você fez outros filmes que ficaram no esquecimento praticamente, né? Rapaz, eu fiz até, é engraçado você falar isso da dificuldade, do sofrimento que foi, que acho que foi semana passada, eu fiz um vídeo que as pessoas ficam pensando, cara, esse é o Edmilson, ele está meio amargurado, deve estar sofrendo e tal. E não é, muita coisa do que eu penso na rede social, ali é o personagem do personagem, né? Não é o Edmilson verdadeiro. Mas, enfim, o que eu queria dizer com isso? Que toda história tem uma dificuldade, ela tem um sofrimento, né? A sua deve ter, se você for abrir o seu livro aqui de Contar Histórias, qualquer artista e tal. Então, assim, eu estou numa vibe agora de contar só as coisas boas, sabe? Porque dificuldade, a gente, no Brasil, parece que a gente fica com a disputa da dificuldade. Quem foi que sofreu mais? Será que foi eu que sofri mais? Será que foi você? Foi difícil? Foi, foi difícil demais. A gente passou, desde o projeto no papel até o Cine e o Hollywood, o longa, ele bombar, aí foram quase oito anos. Então, é demorado, é um processo demorado. Mas, assim, faz parte, sabe? Eu não me sinto... Ah, as pessoas têm que reconhecer o meu trabalho pela dificuldade que eu passei e tal. Mas eu estou vivendo outro momento agora, sabe? Eu estou vivendo o momento que as pessoas... É de meus conhecerem o sonho, eu estou vivendo o sonho, sabe? É de realização, cada vez mais. E é aquela coisa que tudo que a gente tenta fazer... Ou coloca a mão, está dando certo, sabe? O porquê eu não sei, não sei. Talvez qualidade do nosso trabalho, o público realmente absorveu essa coisa da maior destilidade através do cinema. Mas, assim, eu estou vivendo um momento muito bacana. Independente do momento ruim e triste que a gente está vivendo no mundo. Mas no meu momento pessoal, ele está ótimo, graças a Deus. Estava vacinado, as duas coisas. 75 anos, parabéns. Olha só, Edmilson. Não, ele fez 69, pô. Ele fez 69. Você fez 69 já, né, Edmilson? Aí vem. Edmilson, quais são as suas referências do humor, cara? Quando você era criança, assim, que você olhava assim, o que te fazia rir? Cara, na verdade, a primeira referência do humor, assim, que eu lembro, pode ter sido que não, foi realmente os Trapalhões. Né? Eu ficava indignado quando era domingo, quando tinha carnaval, que eles deixavam de exibir os Trapalhões, no começo dos anos 80, para passar o desfile das escolas de samba. O diabo, vai ficar... Você mandou carta para ganhar uma bicicleta calóide nos Trapalhões? Não, não, nunca mandei, não. Mas o Fábio mandou, o Fábio mandou. Eu mandei e ganhei, cara. Foi mesmo. É, na verdade, eu mandei, assim, escrevi a carta, né, era a minha única chance de ganhar uma bicicleta na vida, meu pai não ia ter dinheiro, minha mãe também não. Eu mandei, escrevi e pedi para o meu pai entregar, porque eu achava que aquilo ali, na verdade, não era um sorteio, era um campeonato de desgraça. A criança que tivesse a história mais triste, o Didi ia olhar para a carta e a lei ia ficar com pena. Eu falei, vou escrever a carta com muita tristeza, vou meter uns mentiras pesadas aqui, e escrevi. Aí não tinha correio lá perto de casa, eu pedi para o meu pai mandar a carta. Aí meu pai foi, não tinha o que fazer dentro do ônibus, praticou um crime, crime de violação de correspondência, leu a carta, chorou, ficou com pena e me deu uma bicicleta. Então, graças ao Didi, eu ganhei a bicicleta, cara. Ah, entendi, mas está vendo o que eu falei no começo? A concorrência da desgraça. Entendeu? Tem que ser uma história triste para ficar com pena, não sei o quê e tal. Rapaz, eu estou aí para conhecer esse brasileiro que não tem uma história triste. Ou só se o cabra nasceu já em berço de ouro, mas se não, assim mesmo deve ter coisa emocional, etc. É difícil, é difícil. Mas estamos aqui. E às vezes é berço de ouro, mas o berço de ouro não é 18 quilates, o do coleguinha é, e tem um drama ali também. Mas então, foram os trapalhões, além dos trapalhões, depois, à medida, você foi crescendo. Quais foram as outras referências de humor que você foi incorporando? Cara, aí partiu... Eu era um cara que via muitos filmes, né? De ver muitos filmes. Então, assim, a minha referência, ela sempre foi mais internacional do que nacional. Sabe? E daí eu sempre gostei lá, desde Charles Chaplin, depois vem o contemporâneo dele ali, que é o Barton Keaton, que é aquele cara que fazia todos aqueles stunts e tal. Barton Keaton, que você não precisa ver depois e dar uma olhada. Aí depois ele vem com o Jerry Lewis, o Gordo Magro, aquela coisa mais que a gente já estava ali mais acostumado, tem muito esse humor corporal que eu me identifico muito. Aí de uma coisa mais moderna, agora a gente já vem com o Jim Carrey, que também tem essa mesma escola aí. E de um humor, assim, que eu tirava, não só a coisa da comédia, mas sim do drama também, já foi o Robin Williams, que na época ele se foi, eu fiquei meio assim, jogado, porque eu gostava muito do trabalho dele. Ainda gosto, enfim. Então, essas sensações, se for falar em referência, essas são as minhas referências maiores. Isso na dramaturgia. Se eu for falar na parte da arte marcial, vai vir, Bruce Lee, Jack Kahn, o Jack Lee, esse pessoal aí que já vem da escola de Hong Kong, somente o Jack Kahn, que é uma comédia com ação, que é o que eu tenho desenvolvido no meu trabalho. Como, fala em Bruce Lee, deixa eu pegar esse gancho aqui, Fábio, você falou em Bruce Lee, você assistiu a série da Netflix sobre a vida de Bruce Lee, aquela série grande para caramba, eu cheguei na metade, ainda não terminei. É uma curiosidade sobre Bruce Lee, nós que somos uma geração parecida, de saber que Bruce Lee, ele teve problema como todo mundo, ele brigava com os pais, ele tinha um monte de problema, e aquela coisa toda. Então, a série é muito real, porque foi feita por um irmão ou filha dele, parece, não é? Sim, sim, a filha dele, a Shannon Lee. Mas, mesmo assim, é uma série feita de uma forma meio amadora, não é, Edmilson? Eu achei uma qualidade, assim, inferior para o nome que Bruce Lee tem, mas que cativa pela história, por tudo que ele representa para o cinema mundial. É, a produção, a produção, eu acho que é uma produção que não tinha muito dinheiro, sabe? Aí ficou com aquela cara de filme B, assim. Eu tenho várias ressalvas em relação à produção em si. Algumas pessoas do elenco também não curti muito, mas, enfim, a história do Bruce Lee como toda, ela é muito bacana. Verdade. Eu vejo na tua, na tua configuração, assim, cênica, você tem um elemento de palhaçaria muito forte, você fez curso nessa área de palhaçaria, de clown, que é, o seu palhaço, ele é muito único, muito exclusivo, é muito teu, cara. Como é que se deu isso? Aham. Rapaz, eu chamo de um, é de miocismo. Boa, 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 boa. eu nunca, eu nunca fiz curso específico na palhaçaria, tenho vários amigos, até, um dos nossos preparadores lá da série do Cine Hollywood lá da Globo, que é o Hugo Possônio, ele é do Palapatões, que é uma companhia de palhaços do São Paulo, e faz esse trabalho para a série específica com ele, mas eu nunca fiz nenhum trabalho específico de palhaçaria, não. é muito orgânico, sabe, muita observação, vem muita coisa, é, e aquela coisa de conhecer seu corpo e saber o que é engraçado, sabe, e dias que eu passo horas, a gente tem que fazer cada músculo, cada reação, cada coisa, e isso, quando eu chego na câmera, né, do cinema, já vem com mais facilidade, uma coisa que eu descobri na hora, uma coisa que eu já sei. O, vai, não, pode perguntar. Não, e nessa questão de se descobrir, de se perceber, porque a essência do palhaço é essa, né, essa coisa de estar presente, tem que estar presente e se sentir presente, né, sentir corpo, sentir a sua expressão, tudo isso mais, e, agora, quando você fala sobre esse trabalho de preparação de elenco, fica mais claro, para mim, algumas curiosidades que eu tinha sobre o filme, que, por exemplo, você reinventou o Falcão, o Falcão, assim, que ele tinha uma atitude que era do personagem dele, da música, e que ele levava o personagem dele para a música, para todos os trabalhos que ele fazia, inclusive os trabalhos de televisão, essa coisa toda, e você apresentou para o Brasil um Falcão que nem o Falcão conhecia. É, não, a gente fala muito com isso, a gente é muito amigo, né, a gente começou, o primeiro trabalho junto foi lá em 2010, quando a gente fez o primeiro cine Hollywood, o longa, e o Falcão, a gente costuma brincar que a parte vai ser mais o fronte sinado do Brasil, porque era cantor e ator, o Elvis Presley, que fazia as duas coisas, ele levava na hora, e o Falcão, o que é um dos únicos caras que eu conheço no mundo assim, que é o caboclo, tudo para ele sempre está bom, o que a gente diz, o cara pega e faz, ele não fala nem mal de ninguém, o máximo que ele pode fazer é concordar, o rapaz pulando no Prestes, é, mas assim, e ele está se mostrando, cara, eu acho que ele embarcou nessa mesmo, mas ele diz que no Carlos da Peste você vê outro cara, não é que é o Falcão, vale a pena doido. Tem hora que você precisa até lembrar que ele é o Falcão, que você vai vendo, não, cara, esse é o Falcão, você nem remete a personagem musical dele e tal. Cara, isso é muito legal. Já que esse negócio de falando mal, assim, a gente não se conhece nem pessoalmente, a gente só se conhece por vídeo, mas eu acompanho teu trabalho há muitos anos e vejo, né, porque eu conheço todo mundo lá, lá do Ceará, e aí eu vejo as polêmicas, porque o Maurício Cearense tem uma onda de ter muita briga lá no Ceará, muita confusão, os colegas nossos lá do Ceará eles brigam pra caramba e eu morro de rir das brigas, às vezes boto pilha nos grupos e tal, pra ver o circo pegando fogo, né, fogo no parquinho, como diz o Tiago Leif, no BBB. E aí, eu vi uma época que você lançou um show, espetáculo seu aí no Ceará, no Ceará, que você vai dos Estados Unidos pro Ceará todo ano e você lança um espetáculo e você lançou o espetáculo que era um motivacional, né, e aí você... Isso foi antes da pandemia. Antes da pandemia, muito antes. Você lançou um motivacional e aí um colega nosso, né, que é o Aloysio Júnior, ficou puto, falou que você tava roubando um nome que ele já tinha criado, um motivacional ele tinha criado e eu acho até que nem foi ele que criou, porque foi você ou foi eu. Há muitos anos a gente inventou essa parada, quando eu comecei a fazer palestra motivacional, 2008, comecei a fazer palestra motivacional, aí eu acho que foi você que me deu esse nome aí. Rocinho, bota um motivacional, lembra disso? Pode ser, E aí eu nem lembrei disso, aí eu vi que houve uma discussão e tal, aí você ficou puto, aí pegou e botou um motivacional bruto, porra. Aí você começou a fazer... Aí você começou a fazer uns vídeos de um motivacional, mas aquele negócio de dar carão, de dar expor no cara. Como é que surgiu essa porra? Esse negócio aí, essa discussão comigo nunca teve, só pra comer esse de história, porque o Aluís deve ter sido nos grupos aí da negada, eu nunca tive discussão com ninguém não. Agora sim, essa coisa de fazer esse humor, de tentar fazer comédia através de um motivacional, o primeiro vídeo, se eu não me engano, foi em 2014. Há um tempo, hein? E aí não tinha esse nome motivacional bruto, e depois foi que eu coloquei esse negócio motivacional bruto, porque essa coisa de... Não é nem coach não, porque também não é essa questão de ser coach, mas de passar algumas lições de maneira cômica, né? de fácil acesso, isso sempre me envolveu muito. O que é que eu comecei a fazer isso? Porque eu sempre assisti alguns vídeos antes de ir lá atrás, só que no Brasil que foi o primeiro que foi o... Não sei se é... O que é o primeiro? Laí Ribeiro. Laí Ribeiro, exatamente. Foi o primeiro cara que eu vi fazendo esse tipo de trabalho. e daí eu achava a linguagem meio difícil, sabe? Era uma linguagem e tal, será que o cara vai ter acesso, o cara que está saindo de manhã cedo, que vai ver, vai trabalhar e tal? Então, eu achei já uma coisa elitizada em relação a como você vai falar com as pessoas, as palavras e tal. Então, quer saber, eu vou pegar essa coisa cearense ali, que é da brutalidade ali do seu lungo, aquela coisa de dizer o negócio na cara, e colocar algumas verdades, ou meias verdades, ou às vezes também nem é verdade, jogo só para ter uma reação do público, mas de uma maneira que eu vou colocar os apelidos também. Não sei se você viu o Motivação na Bruta, sempre tem um negócio, fala, e aí, cara de areia mijada, com boca de gaveta. Eu já vi. Isso vai colocando, né? Isso vai colocando a comédia, né? Essa coisa dos apelidos e tal dentro da mensagem final. A ideia foi essa. Tem um outro conceito do Edmilson que eu gosto muito, que é o conceito da antipiada. Você pode explicar para o nosso, para o felizólogo o que é antipiada? Rapaz, no Ceará, a gente vive assim, Eu acho que na Paraíba também, eu não vou dizer pelo Nordeste todo, porque eu não sei em cada cidade do Nordeste. Em cada cidade do Nordeste, ela tem um diferencial. Não fala o pessoal falando o povo do aldertino, mas a gente é complexo. A gente tem diferenças aí. E essa antipiada, aquela coisa lá no Ceará, os caras chegam a te falar uma coisa, você já bota a outra em cima e mata a piada do cara. Está levendo? O cara fala, sei lá, boca de gaveta, aí, venda, muda a marido em cima. Ou seja, o cara não estava esperando que você fosse ser pior do que ele quando você fosse tirar a onda, tirar a brincadeira. Então, lá no Ceará, a gente tem muito isso. Você senta numa mesa com o contexto, você vai ter aquele cara que está contando uma história e tal, que vai, vai, volta, aí chegou outro, conta uma história, melhor ainda. era isso que eu estava perguntando, não é? Não é? Não é? Não é? Antes de piada. Não é? No que você falou, lembrei de espanta, que espanta, ele subia no palco depois de um humorístico, o cara tinha contado uma piada, quando ele subia no palco ele dizia, olha, eu vou contar a mesma piada que você contou, agora presta atenção como é que se conta essa piada, ele contava a mesma piada que o cara contou, não lembra disso? é? Não, isso aí, é uma ferramenta que vai do talento da pessoa, às vezes, vou dar um exemplo aqui para o meu lado, para o cinema, você pode ter um filme que o mesmo roteiro, os mesmos atores, o diretor fosse diferente, o olhar é diferente de como contar aquela mesma história, você vai colocar elementos ali que vai fazer aquela história mais engraçada, mais triste, dependendo do que você chama do filme, e o Sparta era campeão de fazer isso aí, o cara contava a piada, ele ia em cima e contava a piada de outro jeito, o pessoal ouvia, ele tá vendo? Nesse lance da antipiada, tem uma antipiada que o Rocine faz muito aqui e que eu acho que tem a ver com o Cearense e com o Paraibano também, que é o tal do pronto. Tem como traduzir para a gente que é aqui do Sudeste com clareza o que é o pronto? É porque assim, o pronto, ele tá na categoria de várias coisas que a pessoa fala pra você e você joga essa antipiada que pode ser o pronto. É de mim, você é muito feio. Aí eu falo, agora é pronto. Acabou-se. Ou então, você é de mim, é muito feio. Aí eu, sim. Aí a pessoa não tem mais o que dizer. Ou então, é de mim, você é muito feio. E eu conheço. Pronto. Você tem aquela reação assim, pronto, e você é bonito por acaso. Exato. Aí já é um complemento, né? Agora tem a maior de todas as antipiadas que eu vou ensinar é quando você fala assim, o cara é de mim, você é esse, aquilo, outro, não sei o que. Aí você fala, tu não dá chupa com a bomba de ninguém, mano. Porque o mais que o cara pode dizer é assim, eu chuto. Aí você fala, mas não engole a barba. não engole a barba, não. Não engole a barba, não. É, por mais que o cara queira não sei o que, não sei o que, só que quando você fala você é la chupa com a bomba de ninguém, você tem que falar e não dar o direito de resposta. O cara fala, que é isso, é aquilo, é aquilo outro, eu la chupa com a bomba de ninguém. Aí dá no corre. É muito bom, isso é muito bom. Agora, vamos entrar no assunto, você mora nos Estados Unidos, há quantos anos já que você mora nos Estados Unidos? Rapaz, vai fazer 21 agora. 21 anos, é mais ou menos o tempo que eu estou aqui, há 22 anos no Espírito Santo, foi mais ou menos o tempo que eu vim para o Espírito Santo. E cara, você foi para os Estados Unidos por conta do esporte, por conta da luta, você era campeão de taquendo, foi campeão de tudo no Brasil e tal, e depois você foi disputar um torneio nos Estados Unidos e terminou se identificando e ficando nos Estados Unidos. Aí, vai a pergunta, você, para conquistar uma americana, ganhar o Green Card, aí ter o seu passaporte, você teve que se trancar dentro de uma academia para poder conquistar a mulher, porque se você não trancasse ela dentro da academia, você não tinha conquistado ela? Não, tem isso aí não. Tem? Pronto. Pronto. Eu sei. Eu sei dessa história de fundo segura. Você lá chupa uma pomba? Não. Mas assim, teria que ter trancado, não, ali, porque assim, a história, na verdade, foi que elas já começaram meio que olhando para mim, assim, rapaz, esse cabelo exótico, que eu tinha, que na época eu tinha, sei lá, 20 quilos a menos do que eu tenho hoje. Então era só... o cibito, o cibito baleado. É, cara, aconteceu um dia lá que a gente estava, a gente estava dando aula, que era um feriado de 4 de julho, tudo fechado, e a gente, por acidente, foi um acidente, a gente ficou lá preso dentro da academia, porque a porta, que era dividida com a sala vizinha, não abria por fora, não abria por dentro. A gente foi no banheiro, a porta fechou, a gente ficou preso. Aí ficamos, umas 13, 14 horas preso lá dentro. E aí, o resultado disso, quem foi abrir a porta, no outro dia de morrer, abriu a porta, quem era? Foi abrir, salvagem aí. O pai dela. O namorado dela. O namorado dela. Aí eu, eita diabo, porque assim, se fosse erro, eu tinha andado logo na testa, né? Mas aí eu, não, aí fiquei quieto. Aí depois disso, ela começou a notar que o cara não foi para pra lá na noite anterior, que não se preocupa, não se preocupava muito e tal. Aí ela terminou, namoro com ele. Aí passou alguns meses, a gente começou a date, né? Fala aqui nos Estados Unidos que agora está sendo moderno no Brasil. Vamos fazer uma date. Aí a gente saiu em alguns dates aqui, depois a gente começou a namorar, aí a gente se casou em 2000 e... No final de 2002, se eu não me engano, até me esqueci já. Se você for um negócio e você vai me bater. E a gente, a gente se ganha agora, a gente faz 18 anos de casamento. Agora me diz uma coisa, ela, eu sei, de fonte segura também, que ela é uma mulher bem sucedida empresarialmente, é uma mulher que tem uma veia empresarial foda, né? Fudida mesmo, uma veia empresarial para lascar, como a gente diz lá na terrinha. e ela sempre apostou no teu empreendimento de cinema. E você vendeu tudo, seus troços, tudo para poder fazer os filmes. E se não estoura o cine Hollywood, se a coisa não tivesse estourado como está estourado hoje, não tivesse dado resultado financeiro, ela estava deixando ainda você fazer filme? Rapaz, essa pergunta nem ela vai saber, né? Porque ninguém, ninguém não dá para saber. mas ela sempre me apoiou muito. Mas ela já tinha dado ultimato, olha, se essa porra desse próximo filme não der certo, pelo amor de Deus, acaba com isso e vamos carregar tijolo na cabeça. Não, na época do cine Hollywood, um, quando a gente filmou em 2010, o filme só foi lançado em 2013. Então, eu tenho três anos aí de... esperando. Ela cobrava, ela cobrava, ela cobrava, mas cadê o filme? Cadê o filme? calma, calma que vai estar certo. Pendei, 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 foi, 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 aí o filme deu resultado, aí foi aí que realmente eu tive que vender as academias que eu tinha e tal. Mas ela sempre apoiou, eu até agradeço, muito a ela sempre, porque assim, uma mulher, para ter um cara que nem eu, bonito. Pronto, agora pronto. E aí, o cara sai, aí eu faço as vezes, cara, de dois, três meses no Brasil sem voltar em casa, entendeu? Filmando, fazendo esse trabalho e ela é muito parceira nisso, sabe? Já não, vai lá, passa e tal, a gente se fala todo dia e confia, sabe? Eu vou, faço meu trabalho e volto. E isso até hoje é um suporte muito grande que eu tenho, porque se fosse, várias pessoas que eu conheço, casais já tem apartado, é difícil, você está na mesma cidade, às vezes você faz um negócio no final de semana, a mulher, cadê? Que hora volta? Tava com quem? Já dá isso aí? Rapaz, esses teus amigos não prestam. Eu não, faço logo ali dois meses fora, três trabalhando, então eu volto no Brasil, no outro país, que só tem aqui no pré, e a mulher não vai lá, passa, fica aqui, a gente está tudo certo. Edmilson, você geralmente vem no Brasil para gravar, na hora que você está gravando o filme, é o momento que você está vindo para cá e tal, e uma coisa que me ocorreu foi o seguinte, a tua obra, ela é muito assim, calcada na brasilidade, na essência do brasileiro, especialmente do brasileiro cearense, ali você nutre a tua obra, os teus argumentos, os teus roteiros, as tuas piadas, as tuas posturas, a linguagem corporal, tudo mais nasce dali, e você é um cara, como você falou agora, está há mais de 20 anos nos Estados Unidos, eu queria saber como que é alimentar a tua alma dessa essência do cearense, estando tão distante do convívio deles, que por exemplo, quando a gente olha, por exemplo, um Tiago Ventura, um cara que está aí na cena do humor stand-up aqui no Brasil, e está fazendo muito sucesso, ele nutre a obra dele naquele sentimento da periferia paulista, e mesmo ele morando hoje num bairro nobre, ele faz questão de estar todo final de semana, o máximo de tempo que ele estiver com os amigos dele, porque ele fala, cara, as histórias eu tiro dos meus amigos, é ali que nasce o meu humor, como é para você, cara, como você faz para estar tão distante fisicamente, se mostrar tão próximo culturalmente? Rapaz, eu nunca me desliguei, mesmo morando fora, eu sempre tentei ficar muito presente através da minha família, dos meus amigos, e quando você mora fora, você não tem, o mais tempo que eu passei aqui, eu não tenho ainda aquele sentimento de pertencimento da cultura americana, então assim, você fica naquela, rapaz, eu nem nunca vou ser americano, essa é a verdade, e se eu me desligar da minha identidade, de origem, eu vou acabar perdendo isso também, então eu também vou ficar naquele limbo, nem vou ser americano, nem vou ser ser arese brasileiro, eu vou ficar onde ficava sem identidade, então eu sempre pensei nisso, sabe? E a única coisa que me resta, apesar de morar aqui, é essa comédia, o vocabulário, são as histórias, o Ceará, o Sertão, o povo, então eu coloquei isso como prioridade na minha vida, eu não posso me desligar das minhas origens. E como que você se liga às origens? Rapaz, agora eu vou muito ao Brasil, né? Então, toda vida que eu vou ao Brasil, você pode me encontrar lá num bar, lá em Fortaleza, você, às vezes, me encontra num negócio lá no meio da periferia, também lá, com a negada lá, frescando, eu sempre estou falando com os amigos e tudo, sabe? Então, assim, nesse último 10 anos, digamos assim, a convivência foi cada vez aumentando mais. E eu fui criado numa família que veio toda do interior, apesar de ter nasceu de Fortaleza. Então, muita coisa que eu uso de vocabulário, de palavras, de frases, foi coisa que eu aprendi quando era criança. E eu tenho um parceiro, assim, um cara que colabora muito com esse nosso lá do Ceará, que é parceiro do Faltão, no Vale do Trabalho, que é parceiro do Matos. É legal que você está dando a entrevista, eles ficam apontando para ver se está dando algum erro. Não olhe para a gente, não, Miseron. Responda o negócio, você está olhando para a gente. Não, mas eu fico, eu estou vendo fazer aquilo que eu estou. E aí, cara, eu fico convivendo com essas pessoas e leio muita coisa antiga, sabe? Vejo muito material. Mas é como o pessoal faz aí que você falou lá de São Paulo. Tiago Ventura. Tiago Ventura. Tiago Ventura, exato. Você tem sempre que voltar para beber da fonte, não tem jeito. Não, é exatamente isso aí. É o que eu faço. Agora, desde que começou a pandemia, eu não fui na Paraíba ainda, mas eu bebi na fonte muitos anos de um poeta cordel da minha cidade, que morreu em 2017. E hoje eu fiquei ófão, né? Porque eu tenho os outros poetas de cordel, da Paraíba, do Ceará, de todos os lugares, mas a minha fonte principal era o seu Antônio Henriques Neto, que faleceu. E aí, quando eu vou da minha terra, eu faço o que ele fazia. Eu vou para a esquina, ver aqueles veios conversando na feira, ver o pato daqueles veios, para eu poder criar as histórias que ele criava também. Ele também me ensinou o caminho das pedras. Ele falava, Rocinho, meu filho, vai ali, que aqueles veios não tem coisa melhor do que estar ouvindo um veio daquele falar, como é que ele vai levar a feira para casa em cima do jumento, que não sei o que e tal. Então, essas coisas que você falou aí é importantíssimo. Quando a gente volta para a nossa terra, a gente voltar às origens e fazer realmente o caminho das pedras, voltar no bairro que foi criado, conversar com as pessoas mais velhas que já estão muito mais velhas hoje, porque na época que a gente era menino eles já eram velhos. Agora estão muito mais velhos. Na época que ele era menino e você achava que eles estavam velhos, eles tinham a sua idade. É verdade. É pior que é verdade. Eu chego da minha cidade e os caras que tinham a minha idade eram velhos. E hoje está com 90 anos, com 80 anos, eu digo, caramba, é doido. Mas a gente está envelhecendo melhor, rapaz. Eu lembro quando eu era menino, tinha um homem de 40, 45 anos, era um velho já. Era um velho. Estava com umas calças bem aqui, não falava nem assim e tal. Era diferente. Hoje a gente está envelhecendo mais moderno, digamos assim. A roupa, o vestiário é um negócio mais transado e tu fica naquela coisa que tem que ser um senhor. Então acho que a gente está envelhecendo melhor, sabe? A qualidade de vida também. Acho que a gente está com mais chance de ficar um velho de 60 anos, mas com um corpinho de 40. Eu mesmo, eu não me troco como um velho de 80 anos. Tu se troco? De jeito. De jeito nenhum. Uma coisa legal. O meu pai morreu com 57 anos. Eu estou com 55. E aí eu estou esperando fazer os 57. Faltam dois anos, hein? Fazer os 57. Vamos gravar mais episódios para deixar na gavita, cara. Estou querendo fazer os 50. Quando eu fizer 57, eu vou começar a publicar uma série de fotos do meu pai com 57 anos. É muito diferente. É o que você acabou de falar. O meu pai era velho. Meu pai era velho, cara. E eu não me acho um cara velho fisicamente, entendeu? Sim. Não. O interessante é que ele começa a frase, cara, eu vou falar aqui um negócio legal. Meu pai morreu com 57 anos. Obrigado, velho. Obrigado. Minha mãe vai ver isso. Eu estou fodido. Vamos fazer só esse corte. Ele falou. Vamos fazer só esse corte e mandar para a véia. Minha mãe vai passar três meses sem falar comigo. Deixa eu te contar uma coisa aqui da minha mãe. Eu tinha, na época que o Viagra estava na moda, aí eu peguei e lancei uma história, eu escrevi uma história do meu pai, que o meu pai tinha broxado com 55 anos no interior da Paraíba e ficou com depressão porque tinha broxado. E aí a história era muito boa, porque aí eu falava que ele queria... Uma prótese, né? Não, ele queria botar uma prótese, que ele tinha ouvido falar que Nelson Gonçalves tinha uma prótese, que a prótese de Nelson ficava dura 24 horas. E ele era fã de Nelson Gonçalves. Aí eu levei ele para assistir um show lá em João Pessoa, na Paraíba, e quando ele chegou lá para assistir o show, ele ficou na mesa de frente para o palco. Quando Nelson Gonçalves entrou com a rola dura, aquelas calças sociais e a rola dura aí puxando assim, aí ele olhava para a rola de Nelson e fazia, eu quero uma rola igual àquela. É aquela ali, meu filho. Minha mãe pegava o dedo dele e fazia, baixe isso, baixe isso, pare com isso. E ele baixava e tal. Eu sei que terminou o show, ele disse, meu filho, compra um LP de Nelson que eu quero autografado. Aí a mamãe comprou o LP, eu fui lá com ele na fila para autografar. Chegou lá, ele foi no ouvido de Nelson e pediu o telefone do médico. Aí Nelson foi, pediu o assessor dele para botar o telefone do médico, que era em São Paulo. Aí eu digo, não, não dá para ir em São Paulo, papai, é muito caro o senhor. Aí liguei para o médico, o médico deu um telefone do médico em Recife. Chegando em Recife, fomos ajeitar lá, ele gastou as economias dele tudinho, porque o médico disse, não, a prótese de Nelson já está ultrapassada. É aquela que fica dura 24 horas. A que eu tenho aqui, tem uma bombinha que eu boto embaixo do saco, você pega e quando bombear, a bicha fica dura. Aí papai disse, é essa que eu quero, é essa que eu quero, só que era três vezes mais caro. Aí papai botou aquela porra, passou três dias no hospital, quando ficou bom, aí o médico disse, pode levar. Eu fui no Cossel 2, levar ele de Recife para Picuí, para a minha cidade. E aí ele do meu lado, sem sacanagem de mil, ele pegava, botava a rola para fora, aí bombeava embaixo, aí fazia, olha meu filho, olha que coisa linda, olha aqui que coisa linda. Eu disse, papai, bota essa porra para dentro, pelo amor de Deus, que presepada da porra. Aí eu contava isso no show e quando chegou em Picuí, deixei ele lá e fui embora para com a pessoa que eu morava na capital. Minha mãe ligou para mim, disse, meu filho, olha e venha para cá porque eu vou me separar do seu pai. Quando eu cheguei lá, minha mãe disse, eu vou me separar do seu pai. Eu disse, mas a senhora quer separar do papai por quê? O senhor não aguenta mais não. Eu estou aqui com um calo nos dedos de viver bombeando o saco do seu pai. Eu não aguento mais não. Ele fica o tempo todo pedindo para eu bombear aquela miséria daquele saco. Aí eu ajeitei para acalmar a briga, eles acalmaram. Resultado, meu pai, minha mãe não queria mais o véi. O véi começou a ir no puteiro da minha cidade. Só tinha um puteiro na minha cidade. Está só piorando a tua vida. Não, escuta aí. O véi ia todo de... Deixa eu terminar. Aí você conclui. Deixa eu terminar. Ele ia lá no puteiro e começou a ir no puteiro, a ir no puteiro, a ir no puteiro. Quando foi um mês depois, as putas não queriam mais. Quando ele vinha subindo a rua do puteiro, as putas fechavam a porta. Aí fazia, lá vem o véi da bombinha, lá vem o véi da bombinha. E eu fiquei conhecido na minha cidade como o filho do véi da bombinha. Eu contava essa história do show e minha mãe viu uma vez eu contando essa história e pediu para eu nunca mais contar. Aí eu não contei mais não. Beleza. Aí, resultado. Fui fazer um show em Campina Grande, no Bar do Cuscuz em Campina Grande e era a cada dois meses eu fazia um show lá. E o bar é 800 pessoas. É grande pra caramba, Edmilson. Igual aquele que Roscleia fazia lá, o Chopin, não sei o que lá, o negócio que ela fazia lá. Que era grande, 800 pessoas. Aí eu toda... A cada dois meses eu fazia um show. E aí o repertório foi acabando, né? Porque o público se repetia. Campina Grande é uma cidade pequena, o público se repetia. E minha mãe ia toda a vida que eu ia e minha mãe ia assistir com meus tios e tal. Aí ela disse, olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Tá muito bom o show, viu? Eu digo, mamãe, pois eu queria pedir uma liberação pra eu contar aquela história do papai, porque o repertório acabou. Aí ela disse, não, não vai contar de jeito nenhum, não, porque você tá na Paraíba, na sua terra, que alguém pode conhecer seu pai, lembrar do seu pai, não vai contar. Aí meu tio disse, deixa ele contar, mulher. Ela disse, pois tá bom, então conte. Mas não diga que eu tô aqui não, eu digo, tá bom. Quando terminou o show, terminei de contar a história, eu olhei pra ela, eu disse, todo mundo riu pra caramba, eu disse, minha mãe tá aqui pra não me deixar mentir. Ela passou três meses sem ligar pra mim. Eu acho interessante, acho que o papel do comediante aí é ficar observando, pode ser até observar o outro comediante. A gente começou falando aqui, a gente começou aqui falando de como é que eu ia morar nos Estados Unidos e como é que eu tinha minha ligação com o Ceará. Aí depois eu fui falar de envelhecimento. Aí ele faz isso que é legal, faz ele ter morrido por 57 dias e acaba falando em rola. Tá entendendo? Aí acaba falando em rola. Aí a gente sai de um assunto que vai pra outro na tarde e acaba em rola. Meu irmão. Ah, meu Deus do céu. Vamos deixar esse assunto da rola pra lá. Então vamos superar a rola aqui. Deixa eu deixar essa porra de rola pra lá. Guarda essa rola. É o seguinte, tem um lance que eu... Tem uma história que eu fiquei sabendo tua que é muito boa, cara. Que é o seguinte, você tem uma coisa que... Um tipo de humor que eu também gosto de fazer de vez em quando que é não dar fim pra uma história. De tentar esticar a conversa. Você lança a parada no ar e deixa as pessoas com aquela história. E você tem uma história dessa quando você foi fazer seu exame de faixa preta. Rapaz, eu não sei que história é essa, não. Que o professor não sabia e ele achou que você tinha uma dificuldade de comunicação. Ah, não. O negócio que eu fui pra São Luís do Maranhão e passei três dias mudo. Não, mas é tolerado, macho. Isso aí eu cheguei... Porque desde sempre... A gente sempre gostou de fazer comédia, de fazer brincadeira. Mas sem ofender ninguém, né? Vamos fazer o negócio aqui. E aí eu passei... Eu cheguei em São Luís pra fazer o meu exame de faixa preta. Isso foi em 90 e... Eu acho por aí. Aí acabou não me conhecia. Ele ia até mestre. Eu já até falo que eu fico outro dia. Ele mora em Brasília. É o mestre Antônio Jusceria o nome dele. E aí ele... Eu passei três dias lá. Mudo, 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 mudo. Não falava nada. E a parada mudinha. Mudinha é bom, viu? Porque eu era ligeiro, né? Esse mudinha é bom e tal. Aí o mudinha por acaso a gente pegou... Ele foi me dar carona a gente do hotel pra academia, se eu não me lembro. E passou assim, viu o corpo. E se são Luís do Maranhão ia passando o corpo no meio da estrada... Aí ele... Aí, rapaz... Olha aí, se o mudinha tivesse me dito, eu tinha matado o corpo. Aí quando chegou na academia, ele falou, rapaz, não, mudinha aí. Que pena demais, rapaz. O mudinha avisou que tinha o corpo passando no meio da estrada. Aí que ele começou a fazer o treinamento lá na academia. Eu levei um chute. A gente é combinado, né? Porque nem ficar uma semana mudo. Eu passei só três dias. Aí ele levei um chute na barriga e ele começou a falar, rapaz, chute devagar, cara. Que chute forte. Milagre, milagre. O pessoal do Ceará todo milagre, milagre. Só podia ser o amor desse cearense mesmo e fazendo onda com vocês e tal. Aí essa história é famosa até hoje. Mas a gente pergunta se ele é baçã. Teve outra vez que era um amigo nosso que nunca tinha viajado de avião e que fez um cardápio pra ele. Um cardápio com todas as comidas que a gente tinha que pagar antecipada. Aí o nome do que era drink, turbulência, peixe na telha. Só uma coisa improvável que o pedido é do avião. A gente pegou o cardápio pra ele pra ele entregar. Aí ele chegou na porta pra fazer o check-in. Aí ele olhou assim, o cardápio. Vocês estão pensando que eu sou burro, né? Isso aqui não é pra falar que ninguém cheia, não, rapaz. Isso aqui é pra falar com a aeromoça lá dentro do avião. Quando ele chegou lá o comissário vai chegar um cabo aí que ele tá com o cardápio e tal. Entra na brincadeira da gente aí quando ele sentou aí o comissário chegou assim o senhor já te conheceu a comida do povo. Aí, aí, não, eu vou querer isso aqui e tal, não sei o que mais. Aí o comissário de bordo o senhor quer, o senhor vai pagar cartão ou cash? Aí ele parou assim, olhou pra gente. Ele não sabe nem o que dá dar a cash, entendeu? Cartão pro coitado não tinha. Aí eu, aí, meu, senhor, como é que eu faço aqui pra pagar? Não, mas tá tudo pago. Aí, na cara, eu ia ser ali e eu ia ter um avião. A gente ia de Fortaleza pro Rio Grande do Sul. Foi a primeira viagem que ele fez de avião. Essas histórias de poderagem nossa aí do dia a dia eu passo dia todo dia que eu vou sair só com tantas histórias. Não, mas tem uma que é massa aqui. O Tom Cavalcante contou, inclusive, numa live que eu tava junto com você e o Tom contou a história que ele foi pros Estados Unidos. Queria que você contasse aqui que ele foi aí pros Estados Unidos. Não, isso é mentira do Tom, mas isso é mentira. Não, mentira porra nenhuma. Mentira porra nenhuma. Ele falou que você você se fez que tava passando mal e ele ficou doido lá preocupado dele e Patrícia preocupado com você. Como é que foi essa história? Conta aí. Era de um uísque que eu tinha passado um dia com ele aqui numa cidade aqui na montanha, em Nevada e depois desceu a montanha e foi tomar lá um uísque e tal. Aí eu comecei a primeira dose eu comecei a ver que tava passando mal e o inglês dele deram aquele inglês em beira de açude. Sabe aquele inglês peba? Aí ele veio que você aperreou, mas a Patrícia aperta o título, né? não vou praticar muito não porque eu não tinha intimidade com a mulher que a mulher dele é toda séria e tal. Aí eu disse, fiz a conversa. Mas o Tom, acho que o Tom gosta de praticar demais com os outros. Só que comigo, às vezes, ele vacila, porque eu já dou a antiviada, entendeu? Edmilson, eu não bati teu recorde. Você falou que segurou três dias o personagem que você era mudo. Uma vez, uma menina veio, moleque, não era moleque, a menina veio, elogiou meu olho e falou, nossa, o olho é bonito, eu falei, é de vidro. Mas falei, fiquei sério. Não é sério. Aí a menina ficou, bicho, uns dez anos acreditando nisso. Eu esqueci de desmentir essa mentira. Ela passou uma vida acreditando naquele lance, velho. Olha aí o cabelo do olho de vidro. Mas aí é diferente, você contou a desgraça e deixou pra lá. Deixei, deixei. No meu caso, eu tinha que estar com o cara o dia todo ali pra ficar mudo. Eu tenho uma história também, Edmilson, que eu passei seis anos sem beber nada, que eu tive hepatite C. E aí, não bebia nada. Só água e acabou. E aí, eu dizia aos meus meninos, se um dia me pegaram numa blitz, eu vou me fazer de bebo. Aí meu filho, papai, você não vai não. Eu vou fazer o personagem e vou segurar. Aí, quando foi um dia, a gente tava saindo num show, eu e os dois meninos dentro do carro, aí tinha uma blitz e tinha uma galera que tava num show que tinha parado na blitz já, sabe? Aí eu parei o carro, aí veio uma policial, olhou e disse, me dê o documento do seu carro, por favor, e habilitação. Aí eu disse, a senhora quer o documento, é? Aí comecei a tirar a carteira e, toma, olha aqui, documento, habilitação. Aí ela foi lá atrás, verificou, olhou e disse, o senhor pode descer do carro, me acompanhar pra fazer o teste do bafômetro? Se o bafômetro é aquele negócio que a gente assopra, ela disse, é isso mesmo. Aí o menino rindo dentro do carro e ela não entendia por quê, né? Quando chegou lá, tinha um cara fazendo na minha frente que tava no show, a mulher do cara do lado, aí ela voltou no carro e falou com o menino, cadê a mãe de vocês? Aí disse, olha, tá no restaurante, meu pai tava fazendo show lá e tal, e ela tava lá, mas ela tá lá. Se acontecer alguma coisa que provavelmente vai acontecer, você chama a mãe de vocês porque a gente vai levar o seu pai pra cadeia. Aí o menino rindo e ela não entendia, quando ela chegou logo já tava fazendo o teste, né? Aí assoprando e eu acabei, vai o outro policial, assopo e eu, e ela vai, 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 vai. Aí o cara olhou e disse, deu 0,00. Isso é impossível. Eu digo, é possível, minha senhora, que eu não bebo. Aí o cara que tava do lado disse, a senhora se lascou, isso é uma pegadinha, esse é o tom de escuro, tá zoando a senhora. Se você não pode zoar policial não, isso aí tá errado, eu posso lhe prender. Aí eu digo, minha senhora, eu falo assim, eu tenho um problema, eu sou desse jeito, eu vou até o final da minha vida desse jeito, a senhora não vai me prender. Aquele bafo de que suco. Mas é perigoso, bicho. É, você tá doido, mas eu não faço coisa não. Edmilson, uma curiosidade aqui, cara. Você pegou, você criou os filmes, eles no Brasil ganharam muita identidade, a Globo incorporou você dentro da programação, tudo mais. Ou seja, aqui no Brasil, você tá extremamente bem estabelecido na questão da produção cinematográfica. Já passou pela tua cabeça ou pela cabeça de algum produtor norte-americano de você fazer um filme em inglês? É, é um processo, sabe? Eu respeito o processo. Aqui é muito difícil você chegar a um cara do Brasil pra chegar aqui do nada e começar a fazer trabalho grande nas produções de Hollywood. Então, assim, eu sempre tive na minha cabeça que primeiro eu tinha que conquistar o meu quintal, né? Então, foi assim, Ceará, Atualí, do Nordeste e tal, começando a fazer o filme no Brasil. Hoje, aí, depois foi pra Globo e agora o último trabalho da Netflix, que foi o primeiro lugar no Brasil e mais de top 10 em mais de 20 países. Então, assim, é o processo gradual da carreira. E um dos próximos passos é a tentativa realmente de fazer trabalhos aqui nos Estados Unidos, fazer trabalhos aqui em Hollywood. Mas, com tranquilidade, sabe? Se aparecer, se for o trabalho certo, vamos lá, a gente faz, senão a minha carreira no Brasil, no audiovisual, ela está cada vez mais consolidada, né? Onde a gente passou, a gente deixou lá a marca. Se for em curta, que a gente começou em 2004, a gente ganhou mais de 40 prêmios aí, 80 festivais em mais de 20 países. Daí, a gente fez o longa metade do cinema Hollywood, foi o sucesso que foi, que virou tudo na minha carreira, ganhou o prêmio da Academia Brasileira de Cinema de Melhor Filme de Comédia e Melhor Filme do Júlio Popular. O Chalinho do Sertão, a gente foi outro campeão de bilheteria também, ganhamos também o filme de Melhor Comédia da Academia Brasileira. Depois veio o Cine Hollywood 2, ganhamos também o prêmio de Melhor Comédia Nacional. Eu indicado a prêmio de Melhor Ator várias vezes. Aí vai para a série da Globo, foi a série mais vista desde 2016 na Rede Globo, com maior audiência do horário. Reprise, no ano passado, começo de um ano, a maior audiência também. Vou para... número um... Número um ano. Número um, número um no dia seguinte e ficamos por quase dez dias. Ou seja, aonde eu fui no audiovisual, a resposta está aí. E tem uma coisa que a gente costuma dizer que é números. O número não mente. 4 mais 4 é 8 e acabou. Você pode até dizer que é 9, mas não é. Aonde eu for no mundo, ele é 8. 4 mais 4. Então, a mesma coisa é o resultado do que a gente vem fazendo, justamente com o Raul, e a equipe que trabalha com a gente. Tudo que a gente está fazendo tem prova, está aí, tem resultado, tem prêmio, tem audiência. A gente estava vendo agora um trabalho que a gente está desenvolvendo agora. A gente já tem aí uma audiência de quase 200 milhões de views juntando tudo. Cinema, TV, internet, o Diaba 4. Então, assim, estamos no caminho certo e quem sabe o próximo passo não é se aventurar em Hollywood. É que os números não mentem e os números convencem. Eu imagino, cara, o que que passou na cabeça dos distribuidores de filmes aqui do Brasil e também das grandes produtoras norte-americanas na hora que eles viram. Como é que pode um cara lá do Nordeste fazer um filme e ele vender mais ingresso do que as grandes produções de Hollywood? Você lembra quais eram os grandes filmes que disputaram com você na mesma época? Na época, ele bateu o Titanic. Está doido, o Titanic, que era a maior bilheteria do mundo. Segundo o naufrágio do Titanic, né, cara? Papocô com o Link Carretel. Aí, na época também, que bateu, não sei se foi do Charlie, que bateu o Wolverine. Aquele Wolverine, sabe? Aquele que é com aquele ator australiano. Papocô também com o Link Carretel e tudo. Se a gente for ver assim, os nossos filmes são os filmes nordestinos mais vistos no Brasil. Quando eu falo nordestinos, feitos por nordestinos, com elenco nordestino, entendeu? Eu não estou comparando com filmes que são feitos no Sudeste, no Sul, com temática nordestina. Estou falando de filmes feitos no Nordeste, no Nordestino, etc. Então, assim, ao me meter uma mão, o bicho foi gol. Se não foi gol, bateu no atraso. Agora, você falando de referência aí, hoje você, o último filme que você fez e a série também, você teve a participação e contracenou muito com o Matheus Nastergalli. e você deve ter sido referência para você, assim como foi para mim e para todo mundo, o Alto da Compadecida, do meu conterrâneo, Ariano Suassuna. E, assim, como foi para você depois que você soube que você ia contracenar com o cara que fez o Alto da Compadecida, aquele sucesso. Acho que é o filme de maior sucesso de comédia no Brasil. Imagino que foi o Alto da Compadecida. Rapaz, o Matheus, a gente hoje tem uma relação muito próxima, sabe? A gente é muito amigo e a gente começou, na verdade, antes do Cabras da Pé, que foi na primeira temporada do Cine Hollywood, da série. Exatamente. Aí depois foi que a gente veio para o... Na verdade, foi a gente que trouxe ele para fazer o Cabras da Pé pela essa coisa que já tinha dado muito certo lá na série do Cine Hollywood. E, para mim, o Matheus, ele é o tipo do cara que ele me torna um ator melhor, porque ele é tão bom, sabe? Tão parceiro em cena que você começa a ficar melhor do que você é, na verdade. Claro, se você tiver a qualidade para ser também, né? E aí a gente, quando ele descobriu na época da série que ia ser o Matheus que ia fazer, para mim foi um orgulho muito grande de uma honra de estar trabalhando com um cara que já é um monte consagrado no cinema, com mais de 50 filmes, na TV, no teatro, onde ele passa também, ele deixa a marca dele e é uma referência. E o Matheus é um cara muito respeitado no meio artístico, de uma forma que eu nem imagino. O único que você fala ele é uma humanidade e ter essa oportunidade de fazer esse primeiro trabalho e virar amigo pessoal e depois fazer o sucesso que foi com o Cabo da Pé, é aquela coisa, é só benção, é vivendo o sonho mesmo. Que legal, né, cara? Bacana. Mas o Alto está compadecido quando você viu a primeira vez, porque eu tenho DVD em casa, eu assisto de vez em quando, porque eu acho massa demais você reassistir tudo aquilo e ver que o Ariando Suassuna pegou umas coisas, cara, que faz parte da nossa vida e que a gente jamais imaginou que iria estar na tela para que todo brasileiro... Você é moderno, hein, Rocine? Tem DVD. Nossa, você é moderno. Não, mas... Na época que lançou o DVD... Está na Netflix, cara. Eu sei, mas eu tenho o DVD, eu tenho a coleção de DVD. Então são dois DVDs, o da série e o do filme, porque teve a série também. Então, para você, assim, foi... Se viu também de inspiração quando você fez o seu primeiro filme? Cara, eu vou ser bem honesto, não passou pela minha cabeça, não, a referência do Alta Compatice, sabe? Não, não... Sempre fui fã, sempre gostei, mas do trabalho em si, ele não foi uma referência para aquele personagem do Francis Glitch no... 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 em Hollywood. Não era um coisa, cara, eu vou fazer tal nessa linha do Alta Compatice. Não, não foi, não foi, não foi uma referência preliminar. Na verdade, eu tento ver pouquíssimas... Eu até te falei isso antes, eu vejo pouquíssimas coisas do comédia entre brasileiros, pouquíssimas, porque eu não quero que... A comédia que eu faço, e, pai, fez um livro parecido com o seguinte, se foi, foi uma coincidência, mas não foi uma coisa que eu vi e quis... É... Não acho que a palavra é nem copiar, não. É... É influenciado mesmo. É... O que a gente recebe de informação durante o dia, seja lendo, vendo, ouvindo, ela não se perde. Ela vai para uma gavetinha, mais funda do nosso inconsciente, e uma hora isso vem aqui em cima, e a gente nem imagina. Caramba, eu me lembrei disso porque eu vi aquilo naquele dia. Então você está indo bem, cara. Não se contaminando com informação externa, para ser mais original possível. Bacana. É... Então a gente tenta fazer esse trabalho assim de não ficar... Porque assim, os comédios do Brasil, a grande diferença, né, que o Edmilson tem de todos os outros, não é nem a graça, mas sim a coisa cômica da arte marcial através, né, desse humor corporal que eu coloco dentro dos meus trabalhos. eu acho que esse é o divisor de águas ali. Você pode ter os comediantes até mais bem sucedidos ou mais engraçados, enfim, não vem ao caso. Mas não tem esse elemento que é o meu elemento diferencial. Falou em Edmilson, pensou em luta, pensou em movimento e tal. É comigo. Tem outro humorista nordestino que lembra bastante você assim, pelo timbre da voz, assim, e também por esse culto ao Nordeste, que também está se embrenhando no terreno da luta, que é o Edmilson Nunes. Eu não sei se você tem acompanhado a jornada dele. Ele começou a treinar boxe, inclusive a fazer uma disputa, desafiou um boxeador a lutar com ele. Eu acho melhor a gente lançar o desafio aqui agora. Porque não antes de o Edmilson lutar com um profissional, fazer uma luta de Edmilson Filho e o Edmilson Nunes abrir uma luta para uma live. Não, não, pô. Seria legal, velho. Não, eu não tenho condições, não. Eu já estou, já vou fazer 45 anos, não tem muito pouco. Dá certo. Moleque de 26, treinando todo dia. É, e outra coisa, a pessoa fala muito, pai, tua voz parece com a do Edmilson, a cara do Edmilson. Não, peraí. É ele que parece comigo, porque eu sou mais velho. Começa por aí. Então, assim, ele é meu filho. Eu tenho idade quase para ser o pai dele. E outra coisa, eu conheço isso lá de trás, cara, quando ele mudou para o Ceará, ele foi para Sobral, e eu fui fazer um show lá e a gente saiu, depois se encontrou em Fortaleza algumas vezes, bem lá de trás mesmo. Claro que hoje ele está no patamar de tempo e tal, a gente conversa muito pouco, mas assim que saiu o Cabras da Peste, ele me mandou uma mensagem, eu conversei com ele, pô, Edmilson, achei massa o filho, cara, dá uma olhada aqui também nesse meu trabalho e tal, de luta e tudo mais. Acho massa. Uma das grandes diferenciais no setor da luta com a comédia para mim é porque eu tenho isso aí como uma ferramenta de vida. A arte marcial para mim vem desde a época em que eu tinha 12 anos de idade, entendeu? Não é uma coisa que eu estou implantando agora para ver se funciona e tal, não. Ela vem muito fácil. É tanto que eu que faço as coreografias de luta que você vê com o Raul que vai e dirige junto a cena especificamente da coreografia, tem um outro olhar, é mais profundo. Mas essa coisa aí do índice, cara, eu acho massa que ele consiga lá fazer uma coisa que eu nunca me senti na minha vida, artística, ou também nas academias que eu tive, é a coisa da competição, sabe? Eu nunca me senti como o cara está competindo, vai ser melhor que eu, vai ser isso, vai ser aquilo. Não. Eu acho que o público está aí, o público vai escolher. Se gosta do meu trabalho, vai gostar, quem gosta do trabalho do índice, vai gostar, quem gosta do trabalho do livro vai gostar, sabe? Eu acho que tem espaço para todo mundo, eu não me sinto ameaçado de forma nenhuma no trabalho que eu faço. Mas se você se sentir ameaçado, pode rolar uma luta aí, de repente, os dois, né? Mas eu com o índice, na verdade, eu acho que o irmão me meteu a levar uma almozada que eu estava de mim por alguns anos, macho. Está entendendo? Não tem necessidade não. Não, eu sei, eu sei porque esse filho da puta fez essa pergunta, que é para botar assim um corte do podcast, criar uma parada para poder dar views. Não, não, meu sonho... Se você quiser, eu lhe dou, eu lhe dou agora, eu vou lhe dar aqui, eu vou lhe dar aqui. O Edmilson Fico disse que o índice não dá nem para o carro. Pronto, 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 pronto. Vamos fazer o seguinte, Edmilson, para poder render, para poder render o bloco legal. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a pergunta de novo e você responde aí e a gente corta o vídeo a partir daqui. Eu coloco um trecho de três minutos porque a gente já vai fazer um negócio bonito. Vamos fazer sério aqui. Vai, vai, vai. Não, senhor, não, senhor. Não, 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 vai ficar legal. Mas é brincando, todo mundo vai ver o vídeo inteiro, aí vai perceber que é uma brincadeira. Ô, putarela. É... Fica sério aí, Rocinho, vou ficar sério. Tá bom. O Edmilson, você sabe que o Whindersson, ele está treinando boxe agora, você é um lutador também. É UFC, pô, são todas as lutas juntas. É MMA, pô. Você é um lutador de Taekwondo, um cara que é campeão brasileiro, ele ganhou tudo o que podia no Brasil, ganhou os Estados Unidos também. Se o Whindersson te desafiasse, cara, como é que seria? Rapaz, assim, eu tenho que pegar um tempinho para treinar um pouco, né, para ter forma, mas pela visão que eu vejo dos golpes dele, dos rios dele, o Whindersson não dá nem para o caldo. Olha aí, o Whindersson não dá nem para o caldo, meu irmão. Aí é comedor de farinha, rapaz. Está marcado o fight. Bota assim, bota assim, bota assim, lutador de boxe, eu como no café da manhã. Sensacional, bicho. Ei, pela da gaiça. Agora, se tu não botar, que eu estou dizendo que é frescão. Joga no portal de Smith, ei, negado. Isso é putaria da negada, isso é mentira. Eu falei que eu não botava de beber caldo. Isso é muito bom. Eu putaria, esse bicho é uma azona, cara. Cara, a gente, já deu o horário aí? Não, não é? Está bom, não é? Mais uns três minutinhos aí. Ô, Monique, entra aqui e faz as perguntas que você falou que ia fazer para o Projeto de Mil. Senta aqui. Tem umas perguntas, a gente mandou para o pessoal nas redes sociais. E aí tem umas perguntas que a Monique vai fazer para você daqui a pouco, que são aquelas perguntas mais duras, que a gente não consegue fazer aqui, porque são as pessoas que são seus fãs, que acompanham o podcast, que acompanham eu e o Fábio nas nossas redes sociais. E aí as pessoas mandam perguntas. E, Fábio, você viu alguma dessas perguntas por aí antes da Monique? Não, eu me preservei para deixar tudo bem concentrado para a Monique entregar, porque ela tem um jeito mais feminino de entregar essas questões. Eu estou... Eu me isentei. Igual ele falou que não gosta de pegar referência. Eu decidi me colocar livre dessa questão. Daqui a pouco estão chegando as perguntas. Mas eu te falo o seguinte, Edmilson, você, nesse período que você está passando nos Estados Unidos, como que o Brasil está sendo visto nos Estados Unidos hoje pelo norte-americano? Rapaz, o negócio aqui está sendo visto ruim, viu? Ninguém quer ir nem para o Brasil, não, porque o Brasil ficou o centro da pandemia, né? E é difícil, assim. A segunda dose da vacina aqui, aí a enfermeira que está falando, a injeção lá, rapaz, eu traio com o alictor, graças a Deus eu sou do Brasil e tal, vou tomar aqui na segunda dose porque eu vou ter que voltar para fazer o trabalho e tudo mais. O negócio lá está sério, né? Porque tem muito negacionismo e tal, as pessoas não pediam, com respeito e tal. Aí eu não quis nem puxar assunto, não, para não piorar mais a situação, deixar a imagem cada vez pior. Eu falei, realmente está passando um momento muito sério, muito grave, mas vamos aguardar aí como é que vai ficando e tal. Porque assim, se você começar da corda, a imagem já está queimada. Aí se você começar da corda, vai queimar mais ainda, né? Isso assim, para a gente, como brasileiro, é muito, você, as pessoas falarem, antes que eu moro aqui, mas o meu país é o Brasil, então você gosta que as pessoas falem bem, é um país bonito, que está sendo boas coisas culturais para você conhecer, nossos projetos, assassinar, enfim, mas começa aí por esse lado aí da... Começa com o negacionismo da pandemia que está acontecendo tão grave, no Brasil artístico. O artista hoje no Brasil, ele poderia como se fosse inimigo da sociedade, né? E uma coisa que eu ganho orgulho muito é que a gente conseguiu mudar um pouco isso com trocadas com o Cine Hollywood, que as pessoas sentam independente de partidos, de doutrina, de ativismo, qualquer, elas estão para o entendimento, para se divertir. E eu acho que os meus trabalhos têm conseguido fazer isso nos últimos anos, sabe? As pessoas falam, peraí, vamos voltar a gostar dos artigos do Brasil. Eles não são nossos inimigos, a gente não é político, a gente não tem tudo do que está acontecendo. A gente tem o melhor para todo mundo que é fazer diversão, fazer alegria, fazer emoções. Então, assim, eu tenho muito cuidado com as coisas que eu falo para não piorar o que já está ruim, entendeu? Sim. Tem uma curiosidade? Já que você falou nisso, aí eu vou emendar uma pergunta ligada a isso. O artista do Brasil não tem o valor que tem o artista americano, por exemplo. Então, vamos supor que Chico Anísio, essa pergunta já foi feita muitas vezes, talvez nunca para você, vamos supor que Chico Anísio fosse um artista americano. O patamar de Chico Anísio seria muito maior no mundo do que como artista brasileiro. O respeito à sua arte, a tudo que ele construiu, se ele fosse americano, seria muito maior, não é? Eu não tenho dúvida disso, porque o que ele vira famoso nos Estados Unidos, ele é famoso no mundo, o cara vira celebridade mundial, ele não é só dentro dos Estados Unidos. Então, assim, com a categoria do chico Anísio, você trazendo ele para o artista americano, ele seria realmente para ele outro lugar, sem sombra de dúvida. porém, a gente tem que respeitar a cultura, sabe? Eu acho que cada cultura de cada país, ela vai ter os seus gênios. Então, o chico Anísio foi um gênio dentro da nossa cultura brasileira. Não sei se a gente processa o que é o chico Anísio para a cultura americana, que é completamente diferente, teria o mesmo resultado, você me entende? Sim, sim, claro. Então, mas aí vem, você pode levantar outro questionamento, mas se o chico Anísio tivesse nascido aqui com o talento que ele tinha, ele estaria, talvez, divulgado, feito as coisas que ele fez na vida dentro da cultura americana, que talvez ele não tivesse esse tanto de personagem que ele teve porque foi o Brasil, porque o Brasil absorvia esse tipo de mulher. então não dá para a gente pedir isso, como é que seria o chico Anísio aqui. Talvez ele fosse para outro lugar, talvez ele fosse uma coisa de cinema. Talvez ele fosse, não sei, não tem como a gente dizer o que é que ele seria. Mas sem dúvida nenhuma, até mesmo, vai de milho. Um pouco do trabalho que eu tenho no Brasil feito, se eu estivesse aqui, eu já estava em outro patamar de visibilidade, financeiro, etc, etc. Porque tudo aqui é maior em 24 horas. Tem uma curiosidade que você tem. Você assiste televisão do Brasil aí, cara? Não. Aqui tem um efeito bacana da cultura nordestina. Hoje o programa mais visto do Brasil na atualidade é o Big Brother. E os dois mais prováveis campeões dessa edição, que termina na próxima terça-feira, sem ser terça-feira amanhã da semana que vem, são dois nordestinos. Dois nordestinos que ganharam o Brasil por colocarem a cultura à frente deles. e valorizar as terminologias, as gírias, o jeito de se portar, de se relacionar. Então, a cultura nordestina, mais uma vez, está em horário nobre da televisão e sendo amada pelos brasileiros. Eu acho que é a originalidade, né, cara? O brasileiro começa a ver a originalidade e a verdade dessas pessoas. a gente já foi colocado na nossa goela abaixo muita cultura do Rio, principalmente por conta, né, do que se passa ali no Rio de Janeiro e São Paulo, mais o Rio até. Então, assim, a gente é muito mais, quando eu falo a gente, o nordestino como um todo, é muito mais polivalente, plural, para entender a cultura do Brasil todo, porque chega através da TV, do que ao contrário, do que talvez o carioca entender a cultura nordestina ou do Rio Grande do Sul, enfim, porque ele é muito ali, aquela cultura dele, né, a TV mostra aquilo, a internet também. Hoje a gente está conseguindo ser muito mais plural. Então, quando chega, é o caso também do Cine Hollywood, de outros trabalhos que você acha, mas, não, isso aqui é Brasil, isso aqui é massa, verdadeira, original. Eu gosto disso também. A gente nem é melhor nem é pior, a gente é diferente. Muito bacana, muito bacana isso aí, cara. Eu acredito que você parte disso, o Rocine também, todo mundo que vai para a televisão e que não tenta esconder o sotaque para poder ficar mais comercial para a TV, acaba ganhando pela originalidade, cara, e acaba fomentando esse culto à cultura nordestina. Então, o teu papel com o cinema, com a TV, com as séries aqui, é muito especial por isso, cara. Parabéns por preservar o teu sotaque, preservar a tua raiz, cara. É aquela coisa, lá que a gente falou no começo, é a única coisa que me recha, né, porque o homem que tem vergonha do seu sotaque, ele passa um cheque sem fundo. Boa. Olha só, anota essa frase aí, cara. Essa frase vai ser a capa do vídeo. O homem que perde o seu sotaque, ele passa um cheque sem fundo. É isso aí. É verdade. Ele tem vergonha das suas origens, ele engana. Esse homem pode virar um telematário daqui para ali, porque o caba, ele não tem força, nem pode dizer do jeito que ele vem e nem respeitar o sotaque dele, é um caba que é um enganador. Pronto. Agora, já que foi pronto, você está vendo essa mulher bonita que está aí na sua tela? E ela pode perguntar, porque ela é bonita e você não vai reclamar. Então, as perguntas da internet, as perguntas dos internautas vão ser feitas por ela. Monique, Moniquete, pergunta aí para o Edmilson Filho, vai. Espera aí, o nome dela é Monique ou é Monique? Monique. Lá para nós é Monique. Monique. E agora tem que lembrar que é sempre com o quê que depois da Carol Conká no Big Brother não posso mais usar o carro, só se é o homem autorizado. Entendi. Tem uma pergunta aqui que é essa que eu também quero saber. Como que é para você seu nordestino mais bonito da Califórnia? Só tem ele lá. Rapaz, não, aqui tem muito nordestino. Eu não sei quem foi que deu essa afirmativa aí, não. Mas se estão dizendo que eu sou, eu sou. Quem sou eu para dizer que não sou? Estão afirmando aqui, para não se identificar, mas estão afirmando que é. Eu até queria perguntar se eu te conheci, eu não sei, mas está tudo bem. Eu vou perguntar, também não vou falar o nome. A próxima pergunta é de Ana Tereza, de Cariacica. A próxima vez que você vier ao Brasil, você pode trazer um iPhone? Cara, eu tenho um abuso disso aí, está entendendo? Porque assim, o pé de pé de é grande. Não dá não, não dá não. Eu não levo nada. Eu não levo uma folha de papel amasso. Se a pessoa pedir, eu não levo. Porque assim, antes eu era bestado, aí eu levava as coisas. Aí a negada começou a pedir coisa do seu que, chegou um caboveiro da minha irmã pedindo um home teacher. Aí eu, é o que, macho? Não, o home teacher, quando você botar na Flyvisão, para ficar aquele negócio. Home teacher, macho? Que gado que esse homem está falando, meu Deus? Porque home é casa, e teacher que eu sei é professor. Aí depois foi que eu entendi que ele quis dizer home teacher, que era o home teacher. Ela chamava home teacher no Brasil mesmo, chamava home teacher mesmo. Home teacher. Eu, vai roubar um cego? Nada, nada, nada. É, tá aí, dá a resposta. Agora ela vai ouvir aí, vai ver e não vai mais pedir. Não vai esperar pelo iPhone. A próxima pergunta é do Carlinhos da Oficina, de Maranguá. Qual é a fruta que você mais tem saudade? Pitomba. Rapaz, é bom demais. O cabra que nunca chupou pitomba, ele não sabe o que é bom na vida não, velho. Fala a verdade. É. Eu não sei o que é pitomba, cara. Eu decrecii. Aqui tem outro nome. Pitomba é lixia de pobre. Lixia de pobre. Não é? Lixia não parece com pitomba? É. Aí a pitomba, é um pé alto, sabe? É um pézão alto. A pitomba não é pé baixo. Não é tipo a ciriguela que é baixinha que você pega com a mão. Pitomba é lá em cima. E eu derrubava com a chinela. Eu pegava a chinela, aí eu, pá, pra pegar a chinela e voltava. Se bem, foi até bom pegar a chinela porque essa chinela aqui só tem duas no mundo, essa chinela. Eu e o Elton John. Tá aqui, ó. Essa chinela aqui, ó. É, eu tô vendo chinela chique da porra, velho. Pelo amor de Deus. Super está. Só tem... Foi feito duas. Uma pra mim e outra pro Elton John. Aí eu pegava essa chinela e ficava jogando pra derrubar as pitombas. Respondendo a pergunta foi o que eu mais sinto de saudade do Nordeste e a pitomba. E caju? Caju eu gosto também. Caju eu gosto. Criguela, goiado. Tanto que simplesmente eu gosto, mas de saudade mesmo é da pitomba. Verdade. Mais uma? Tem mais uma. Mas você vai ficar carregado de trazer uma fruta dessa pra nós agora. Vou trazer duas pitombas pra você. Aliás, eu já tenho duas pitombas aqui penduradas. Eu gosto. Nós conhecemos aqui como ovos. É, exatamente. Pesticro. Rapaz, que povo imoral. Tem mais uma pergunta do Joãozinho da Peixaria de Juazeiro. Edmilson, qual a luta mais difícil do Taifindu da sobrevivência na infância? Porra, essa foi profunda, hein? Tacodou. Tacodou é mais difícil porque eu levei muita porrada, levei um chute na cara e tal. A sobrevivência na infância, é tanto que eu tô aqui. Entendeu? Assim, a gente venceu. A gente tá aqui. Tem as dificuldades e tal. Tem umas coisas que você lembra que você preferia não ter passado, mas faz parte. O Taekwondo era difícil porque eu treinava seis horas por dia, seis dias por semana. Não sei a ideia. Era esse tipo de dedicação que eu me encontrava. E, às vezes, treinava, treinava, treinava e tinha que botar um campeonato no Rio pra sair do Ceará. Não tinha passagem, não tinha dinheiro, não tinha alimentação, não tinha hospedagem, não tinha nada. Eu lembro uma vez que foi um campeonato que eu tinha que voltar de ônibus pra revistir mais. Chega lá, ainda apanhei e voltei. Então, assim... Você lutava pelo lanche que eles davam no final, né? Como é que é? Você lutava pelo lanche que eles davam no final, né? Não. Não era pelo lanche, não. Na verdade, eu sempre fui muito dedicado. Eu lembro uma vez que lá no Ceará eu saí de... Eu tava na universidade já e eu saí... Eu fiz educação física lá na Universidade de Fortaleza, no Uniforme. E daí eu fui de sala... Em cada sala de aula com as minhas medalhas dos meus prêmios anteriores, pedindo à galera pra pedir licença, professor. Aí eu entrava na sala, contava a minha história e tal. E aí as pessoas fizeram essa vaquinha que é negada mais hoje online e tal. Não sei o que mais. O meu era ir na sala de aula. E daí os alunos se comoveram com a minha história e tal, com a minha determinação e eu conseguia passar ali e de volta para o campeonato para ir para uma seletiva do Festival Olímpico em Copacabana. E daí eu conseguia passar de alimentação e tal. Todos os alunos que me ajudaram. Então, assim... Essa luta da época do Taekwondo foi uma luta que me fortificou como pessoa, né? De determinação, na disciplina, etc. Mas é uma luta que foi muito triste. Agora, Edmilson, tem uma pergunta lá ainda. Tem mais ainda? Então, mais uma. Então, vai lá. Qual o destino? Podemos? Você já viu que podemos é o próximo partido, né? Qual o destino? Você ainda não conseguiu levar para os filmes e você quer muito. Teresina de Belém. Se Shaolin... Deixa eu complementar essa pergunta. Se Shaolin fosse vivo, por exemplo, quando você fez o filme Shaolin e tal, eu imaginava assim, eu disse, caramba, Shaolin com o Edmilson fazia uma parceria legal. Você gostava do trabalho de Shaolin? Talvez você já tivesse feito algum filme com o Shaolin, contracenado com ele? Cara, de novo, é uma pergunta que não tem muita resposta. mas assim, eu adoro o trabalho de Shaolin, sempre gostei. De repente, quando você tem uma pessoa na cabeça, você vai a procurar um personagem que tenha as características daquela pessoa, né? Então, assim, se eu estaria trabalhando com ele hoje, não dá para dizer. Vai depender muito do projeto que você está fazendo. Mas eu acho que seria uma possibilidade? Sim, seria uma possibilidade real, porque ele é muito talentoso. Eu acho que o que você colocasse assim na frente dele, ele ia fazer, sem sombra de dúvida, entendeu? Claro que dentro das condições do personagem, porque é uma dramaturgia, você não está fazendo um documentário e tal, você tem que se envolver dentro da dramaturgia. Mas, sem dúvida, o Shaolin seria o cara que estaria fazendo coisa aí com a gente, eu não tenho dúvida disso. Respondendo a pergunta da Muni, cara, tem vários comédios que eu curto aí, que pode ser que no futuro, se tiver, de novo, um personagem de acordo com as características desse comediante, ele pode estar trabalhando. Um cara que eu gosto muito para fazer uma coisa do Matuto seria o Zelézinho. Sim, também é muito bom. O Zelézinho é um cara que talvez ele... Mas é fazer aquilo ali, sabe? Eu não queria jogar nele o desafio dele fazer outro personagem. Aí você pode dar um tiro no pé. mas é ter um personagem com aquelas qualidades que o Zelézinho tem e criar ali naquele universo um personagem para estar dentro de um filme. É uma possibilidade. Porque tem que ter uma diferença muito clara na cabeça da audiência. Eu recebo mensagem todos os dias, assim, de você imaginar, de gente com história, com roteiro, com papel, com que escrevi, não sei o quê, e dizer, rapaz, você tem que chamar fulano de tal, você tem que chamar fulano. Cara, não é o comediante, o humorista e o ator. tem duas coisas bem diferentes que o público e as pessoas que não gostam de visual entender. Porque às vezes você chama uma pessoa e quando você bota uma câmera de cinema na frente dela que ela tem que entender que ela não pode se mexer ali porque tem um foco que vai sair. Ela tem que dar um passo para trás e quando ela for virar tem outra coisa. Sabe? Isso é muito complicado. Isso é outro universo. Não é só um cara que é comediante engraçado. Ele vai ter que entender como é que se trabalha com uma câmera de cinema. então tem uma diferença grande com o comediante, o cara engraçado, o humorista e o ator que tem uma preparação para cinema. É bem diferente. Edmilson, nos seus shows que você faz anualmente que você monta um espetáculo e vem para o Ceará passar suas férias e termina trabalhando, você monta os espetáculos. Você teve alguma decepção de você fazer o show e não ser... Aquele dia do show não ser um dia legal e você ficar puto assim caramba, não sei por que é que eu fiz isso e tal. Teve alguma coisa assim? Já não? Rapaz, teve. Teve. Agora, recente. Tem duas histórias boas em relação a isso. Agora, recente, o Motivacional Bruto nesse espetáculo que eu fiz foi em janeiro de 2019. Não, desculpa. 2020. Um pouquinho antes da... Está no Netflix, né? Está no Netflix esse espetáculo. Não. Está no Netflix é o Notas. Ah, o Notas. E aí está certo. O Motivacional Bruto foi um espetáculo que eu montei. Foi o espetáculo mais caro que eu montei com telão de LED e tal, não sei o quê. E no primeiro dia, por conta dessa coisa toda, eu aprendi uma lição muito importante. Não estava sincronizando, sabe? O telão não estava dando certo com a minha fala, porque o telão funcionava como se fosse um ator comigo. Ele tinha que estar... Mostrava a coisa, eu falava e tal, e no primeiro dia a gente teve que bater a cabeça em relação a isso. O espetáculo saiu e tal, eu improvisando muita coisa, o público quase que não nota porque ele não sabe qual é, mas eu me frustrei como artista. Porra, era para ser assim, não foi. No dia seguinte, ele corrigiu e saiu. E daí tem uma frase de um produtor americano que ele fala assim, se você quer estragar uma comédia, coloque dinheiro nela. Porque às vezes você quer fazer uma produção maior, com luz, com não sei o quê, com não sei o quê, não sei o quê mais, mas no final das contas o pessoal está lá para ver o Edmilson. Entendeu? A comédia é a gente, não é o telão atrás. O telão é uma ferramenta. Então assim, quando eu fazia um espetáculo que era só eu no palco, o microfone, a fuleiragem, brilhava muito mais do que um negócio às vezes com telão de LED, com luz, com não sei o quê, que não sei o quê mais que foge do meu controle. Então eu fiquei um pouco frustrado com isso e aprendi a gente, tá ali, precisa ter isso, a galera vai para te ver. É a tua comédia, é o teu texto, é a tua marmota, é o teu Edmilson, que o pessoal está pagando o ingresso para mim, o Edmilson. Edmilson, ele criou uma palestra. Tem o Igorzismo, agora o Edmilson. Olha só, Edmilson. E a outra, Marcio, e a outra, que essa história eu nunca falei para ninguém, eu vou dar essa coisa para vocês aqui, não vou dizer nomes para não queimar ninguém, porque eu não sou disso, mas eu fui fazer um show em Sobral. E aí, quando eu cheguei lá, o show, rapaz, vai lotar, vai lotar, vai lotar, aqui vai dar a cor de mil, três, duas mil pessoas e tal, não sei o quê. Só que o cara, a única coisa que o cara fez para divulgar foi um carro Edson, sabe? Edmilson Filho, ele está no seu pé rodando a cidade. Aí, quando eu cheguei lá com o Raul, ele falou, rapaz, sai da merda. Aí, beleza, quando eu cheguei, o papai, na noite, que era para ser, começou por ela, vai ser dentro dos eventos, aí quando eu cheguei, era uma quadra, não era dentro, era a quadra do lado de fora. Aí, foi assim, a sequência de interesse. Aí, o som, que era para ir, o som é esse aqui, porque o som bom da cidade foi fazer um negócio para a prefeitura, lá não sei aonde, já botaram o som meia boca. Aí, o rapaz, que som por erário, mas vamos fazer, estou aqui, aí botaram as mesas e tal, porque era para vender mesa, botaram as mesas, tudo mais, não sei o que, final das contas, deu aí umas 750 pessoas, não foi tão ruim, mas por causa do que estava dizendo que ia ser de 1.500 a 2.000, é outra expectativa, não é? Sei lá, aí, beleza, chegou, acabou, eu estava meio chateado, porque eu nunca fiz um espetáculo no Ceará para não ser completamente vendido, sold out. Vendido todo, eu nunca tive. Todos os meus espetáculos, lá em teatro grande, 800 mil lugares, lotados sempre, todos vendidos 100%. Aí, cheguei nesse, me senti meio forte, entendeu? Meio para falar, beleza, eu fui para o hotel, o outro dia de manhã, bate o protô na minha porta, ele já abriu a porta com os aixei d'água, ele já com os aixei d'água e um gelópezinho na mão, admiro, estou aqui com o dinheiro e tal, o que foi, mas foi, porque teve muita despesa, não sei o que, e o poder, e o poder realista, e pagar aquilo e tal, não sei o que mais, travou aí? Não, estou acompanhando a história preocupado, cara. Ah, travou agora? Travou. Pronto, destravou, agora destravou. Pronto, aí ele falou, teve muita despesa e tal, não sei o que mais, diz quanto foi que esse homem tinha no envelope para me dar? Diz aí, Ravinho, chuta. 3 mil. 300 reais. Mesmo dentro. Sério, 300 pau. 300 reais. 750 pessoas, o cara dá 300 reais, tem que tomar um tiro na cara. Mas, 300 reais. cara, isso aí, Admir. Os 300 reais, eu olhei assim, rapaz, fique. Fique, eu não quero não. Não, mas é porque o fulano de tal, que tinha outro autor, né, que era o local lá com ele. O fulano de tal, tá lá embaixo, tá lá embaixo, quer dizer, pode falar o Raul de Bicho, que ficou puta, é difícil eu ver o Raul de Bicho, que é o diretor, nunca fica puto por nada, é tipo o Falcão. Mesmo não acredito no negócio desse, não, que eu pudesse fazer aqui, o cara chegou com três contas, e não tinha como eu querer argumentar, porque o cara chegou com uma lista de folha, dizendo, ah, isso aqui foi disso, isso aqui foi daquilo, isso aqui não sei o que, e não teve condição, não teve que pagar o apel, teve que dizer, o que é que eu estou fazendo aqui? E aí foi 300 reais, o meu lucro, desse catálogo. Acertei mesmo dentro, né, mesmo dentro, não paga nem o charuto que eu fiz. Rapaz, aconteceu um lance desse comigo, mas eu fui fazer um show com outros caras, era mais de pessoas, eram dois shows na noite, eu fiz o primeiro e fui correr para o segundo, aí eu falei, pessoal, na hora que arrecadar o dinheiro aqui, me leva lá no segundo show, aí eu fui, estou lá, terminei o segundo show, os caras vieram e falaram assim, então, Fábio, a gente fez o rateio lá, cara, cada um ficou devendo 50. Não, mas aconteceu comigo em Governador Valadares, bicho, tem um cara que me levou lá, eu fui o primeiro a ir, e o cara, eu só ia se o caba pagasse os 50%, os outros 50% um dia antes. Aí minha produtora, na época, eu trabalhava comigo, a Bruna, ela disse assim, o cara não depositou não, eu digo, então eu não vou não, os outros 50%, e os outros, os primeiros 50%, ele já tinha depositado assim, de 200, de 300, foi depositando, toda semana ele mandava um pouquinho. Aí eu digo, rapaz, esse cara vai dar trabalho e tal, aí quando foi no sábado, chora no domingo, Governador Valadares, Minas Gerais, é 400 quilômetros aqui de Vitória, e aí eu ia de carro, aí no sábado, ela chegou, disse assim, ele depositou no banco, botou o envelope do banco aqui com o valor, aí eu digo, então vamos, vamos arriscar, a gente foi, chegamos lá, fizemos o show, o teatro lotado, as pessoas sentadas no chão, que ele botou, não fez sessão extra, e botou as pessoas sentadas no chão, para numa sessão mesmo, acabar com a parada, terminou o show, ainda levei o filho de uma égua para jantar, porque a minha mulher é de lá, e eu tive que pagar para as amigas da minha mulher de infância, e jantar com a gente, comer uma pizza, porque ele nem isso tinha, e aí beleza, paguei para o cara, o cara foi embora, do outro dia, antes de eu sair de lá, era segunda-feira, eu liguei para o gerente do banco, para conferir, eu digo, rapaz, liga para o gerente do banco aqui, para conferir um depósito que foi feito sábado na minha conta, quando o gerente ligou para o Bradesco lá de Valadares, o gerente lá abriu, aí disse a ele, rapaz, tem dois reais dentro do envelope, tinha dois reais, ele botou ainda dois reais no envelope, aí eu fiquei puto e tal, liguei para o cara, o cara não atendeu, eu digo, essa porra, esse filho da égua precisa mais do que eu, vou embora, aí vim embora, quando foi uns três meses depois, eu descobri que ele fez depois, com a Dama Astor, a Dama Astor, nem as passagens de volta de Dama Astor tinha, a Dama Astor se fodeu para pagar as passagens de volta, lá em Belo Horizonte, depois fez com Magela, e com Matheus Ceará, e com Paulinho Gogó, aí eu digo, imagina, Magela, se o cara enrolou um cego, o filho de uma égua desse não vai para o céu, nem pela porra, meu amigo. Ah, não dá não, bicho, pior que nesse meio assim, de fazer espetáculo, tem muito, muito mau caráter, sabe, que você aproveita a boa vontade do artista, eu, como agora eu estou na posição que eu posso dizer não para muita coisa, irmão, quanto é o show, é tanto. Ah, não, mas está cá, então me chama. eu estou nesse nível, o que eu digo não para as coisas, bicho, dá para enriquecer, dá para engordar um bode, o tanto de coisa que eu digo não, porque assim, eu tenho um plano de carreira muito claro, sabe, das coisas que eu quero fazer, onde é que eu quero me meter, então assim, a galera chega, vem fazer um show aqui na churrascaria e tal, ué, não desemparecendo quem faz show na churrascaria, de forma nenhuma, porque eu comecei fazendo isso também, mas você tem que entender o momento que você está vivendo na sua vida, onde é que você quer, está aparecendo, quais são as coisas que você está deslumbrando, então assim, aí chegam as propostas, meu irmão, que meu Deus do céu. Aí os cabos dizem aqui, Edmilson Filho está besta, quer mais fazer show não, está besta, é, é, bicho, é o tipo da coisa, o que a galera fala já, que não me conhece de verdade, assim, de perto, ah, Edmilson agora está toda assim, porque lá no Ceará tem isso, eu não sei se na Paraíba, no Espírito Santo é assim, o caba não tinha nada, aí agora está aí, todo medido, macho, mas a humanidade é assim, entendeu, o caba não tinha nada, começa a me chorar de vida, ele começa a andar em outros cintos, de amizade e tal, enfim, mas o caba, quando ele é para ser besta, ele não tem nada, e é besta do mesmo jeito, não é porque o cara conseguiu as coisas, cintando, eu primeiro não me cortei, faço as coisas do mesmo jeito, eu chego lá no Ceará, vou para os campos, nem para o Ereos que eu ia antes, a mesma coisa, porque o importante para mim é a convivência, e tem amigo meu que não tem porra nenhuma, e é besta, então assim, não é para a posição que você está, é da pessoa isso aí. Edmilson, a gente está encerrando aqui, cara, eu queria fazer uma perguntinha assim, eu imaginei, eu percebi, eu sou bocejo, o seguinte, aqui no Brasil, cara, tem uma galera do humor, que está fazendo um percurso semelhante ao que você está fazendo aí, que é buscar um espaço dentro da comédia, nos Estados Unidos também. Inclusive o Edson Nunes, mas ele não dá nem para o começo, o Edson Nunes, não dá nem o caldo. O Rafinha Bastos e o Fábio Rabin, dois humoristas do stand-up comedy aqui, que são muito fortes, conhecidos aqui dentro da cena, eles estão começando a circular no circuito de bares e comedy clubs dos Estados Unidos, cara, começando a se apresentar aí. Você teve algum tipo de contato com esses caras que estão desbravando aí? Como é que é a sua relação com essa cena? Eu fui para um show aqui do Rafinha Bastos, acho que umas duas vezes, em que até o Edson fez uma participação, mas foi em português, mas a pessoa me pergunta, mas e isso? Por que você não faz stand-up aí? Mas eu estou ficando é velho, não é doido não. Não tem como. Você querer vir com a sua cultura brasileira, fazer com a América americana aqui, por mais que você fale inglês, por mais que você fale, eu sou inglês, eu tenho inglês fluente, porém, tem situações da cultura americana que eu não conheço, não vivi, não sei nem para onde é que vai, porque não faz parte da minha criação. Então, quando você está fazendo um espetáculo para americanos, e daí você começa a trazer situações que um americano da plateia pode soltar uma piada, porque sabe que é negado que se mete, não é só no Ceará não, em todo canto é negado que se mete. Mas vai, eu só quero dizer o quê, e você não sabe nem para onde é que vai, porque você não viu aquilo, porque você não tem autoridade naquele assunto, você pode estar dando um tiro no pé. E outra coisa, quando você vem para cá para fazer comédia para americana, a sua comédia fica limitada, porque ela vai ser sempre coisa, o quê? Eu vou comparar Brasil e Estados Unidos, vai chegar até ali, ou então o cara que fala as palavras erradas em inglês, e sabe, não tem como você competir, o cara que veio do Brasil, que está aqui com o inglês dele, e a cultura americana limitada, para um cara que é americano, que nasceu aqui, que passou fome aqui, que correu aqui, que tem mulher aqui, namorado, pai, os avós, esse cara tem uma bagagem, muito maior da cultura americana do que o brasileiro que está chegando. Então, assim, não é uma coisa que nem passa pela minha cabeça, porque é uma coisa, eu sei engraçado, como eu sou, falando inglês, com o pessoal numa mesa, outra coisa, eu subi num pau, a luz aqui apagou, não foi? Enfim, e não paga a conta de luz, eu subi num pau, eu subi num pau de querer, termina essa merda aí. Não, é porque o negócio mesmo é a bateria, olha a minha luzinha aqui, mas enfim, eu acompanho e tal, não foram bem sucedidos, pelo que eu sou, fizeram algumas coisas aqui, é por lá, é difícil, você competir com a América, é a mesma coisa que o cara querer, do Rio Grande do Sul, querer fazer comédia, para o Nordestino, ele vai fazer aí, mas o Cearense, o Paraibano, o Pernambucano e tal, é outro nível, eu já vi cara que vai de São Paulo, fazer show, pode perguntar o Lightinho aí, vai fazer show lá na Mandeira Magrinho, acaba nem se mexe, mas acaba, deixa o Zói na água, porque a galera não ri. é difícil para caramba mesmo, agora para encerrar, Edmilson, fazer duas perguntas, o que é que te deixa triste, e o que é que te deixa feliz? A marcha é muito complexa, porque é muita coisa, não é, a coisa que te deixa mais triste, e a coisa que te deixa mais feliz, é a maldade do ser humano, com o ser humano, sabe? A gente está muito dividido, o ser humano está muito dividido, o ponto de várias coisas, imigração, país, política, religião, e no final das contas, ele tem um só, o ser humano não tem essa diferença, porque o cara nasceu nos Estados Unidos, nasceu no Ceará, nasceu na Rússia, e a gente está, eu sinto que cada dia mais, a gente está cada vez, se apartando mais, do micropólogo ao macro, é o cara falar mal do outro, é o cara passar a perna no outro, é o cara, por conta da questão política, social, econômica, doutrinária, que você cria uma divisão, então, essa coisa do ser humano, contra o próprio ser humano, é a coisa que mais me tristece, valeu? E o que te deixa mais feliz? O que me deixa mais feliz, é estar fazendo o que eu gosto, com as pessoas que eu gosto, sabe? Estar ali perto de mim, pessoas que eu confio, pessoas que eu sei que querem meu bem, estar fazendo meu trabalho, estar tendo retorno, de mensagens que eu recebo, diariamente, papai, eu estava aqui na cama, doente e tal, vi um vídeo seu, e mudou meu dia, vi seu filme, é fantástico e tal, estar fazendo o que eu gosto, com pessoas que eu gosto, isso me deixa muito feliz. Bacana, cara, eu queria te agradecer aí, mais uma vez, um abraço grande para você, para a tua família, tuas meninas falam português, não? Rapaz, a mais velha, que vai fazer 15, vai fazer 16, fala mais ou menos, entende bem, fala aquele inglês, assim, eu vou para a casa de meu pai, estou com fome, sabe? Aquela coisa de ver assim, e a menor, que tem 12, ela acha que fala, é pior ainda, mas assim, fala muito pouco, muito pouco. cara, bacana, fica de boa aí, meu irmão, muito obrigado, abraço para a tua família aí, sucesso cada vez mais, e nos novos projetos, pode contar com o povo brasileiro, que adora o teu trabalho, e que vai cada vez mais, elevar o nível da tua comédia, que é sensacional, parabéns, obrigado aí. Edmilson Filho, o verdadeiro embaixador brasileiro. Aplausos aqui para Edmilson Filho, do Felizólogos. E a gente tem que marcar um dia aí, para quando esse negócio de pandemia passasse, se encontrar, qualquer cantor do Espírito Santo, no Ceará, na Paraíba, no Rio, São Paulo, para sentar em uma mesa, para tomar uma, vocês estão comendo aí o que? Passou, quer? Não, os biscoitos, os biscoitinhos aqui, estamos comendo aqui, nem um vinho você tomou, mas é de manhã aí nos Estados Unidos, é muito cedo. Não, não dá não, para mim não, não dá não, eu só estou bebendo só a partir de 5 horas da tarde, aí tem um amigo meu que diz, rapaz, de manhã, para não viciar, eu estou bebendo 1 de manhã, cachaça de tarde, vodka até 7 horas da noite, depois disso é só o uísque, para não viciar. Valeu, Edmilson, abraço, meu irmão, obrigado, grande abraço, esse foi Edmilson Filho com a gente aqui, no Felizólogo, sensacional, né, Fábio, muito bom o programa, um programa internacional, a gente já entrou na linha, internacional, o Felizólogos agora faz parte de poucos podcasts que fizeram já entrevistas internacionais. E a gente fez em dois idiomas, em português e cearenseis, é outra. E aí, eu queria agradecer a você pela audiência, se você está seguindo a gente aí, assistindo pelo YouTube, segue a gente, se inscreve no nosso canal no YouTube, Tonho dos Curos aqui no YouTube, também se inscreve no canal Felizólogos, que a gente vai transferir tudo lá para o canal Felizólogos no futuro, tá bom, gente? Então vai se inscrevendo para lá, lá também, no canal Felizólogos no YouTube, se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho, deixa o seu comentário, que é muito importante, se você está ouvindo por um aplicativo de áudio bacana aí, como o Spotify, o Deezer, ou qualquer outro, você também pode se inscrever lá no podcast Felizólogos. Vamos fazer o seguinte, olha só, a gente no programa, os vídeos que foram feitos, eles repercutiram bastante, as pessoas estão gostando muito lá dos vídeos, dos cortes, dos cortes lá do Magela, do nosso amigo Pedro Manso, aquelas histórias do Aguinaldo Timóteo, eu vou fazer um convite a você, que está assistindo, você gosta da zoeira, você vai fazer o seguinte, eu gostaria que você pegasse, fosse agora, terminou o vídeo aqui, você vai lá no Instagram, do Pedro Manso, vai no Instagram, do Pedro Manso, e escreve um comentário bem assim, Pedro Manso, já está todo mundo sabendo aqui no Espírito Santo, aquela sua história de Cariacica, só escreve isso, só para deixar ele bolado, ele não vai entender nada, chegar 10, 15, 100 comentários de gente falando assim, já estou sabendo da história de Cariacica, me decepcionei, cara, esse Michel doente, queria agradecer aqui a Ville de Van, coloca a marca aqui, o João colocou a marca, eu não falei, a Ville de Van, maior distribuidora de vinho desse país, você quer comprar vinhos de qualidade, procura Ville de Van, estou tomando aqui um Mapu, eu que não gosto de vinho, eu tomei e gostei, vinho chileno maravilhoso, você escolhe lá, tem um cardápio de vinho assim, uma carta de vinho muito grande, e você pode escolher, e você também pode tomar o melhor café do Brasil, que é aqui feito no Espírito Santo, que é o Café Cafuso, o nosso parceiro de sempre, e o Café Cafuso está sempre com a gente, hoje eu não sei por que, a gente não está tomando café aqui, não tem café na mesa. Tem o tradicional e tem o extra corte também. A falha da nossa produtora, e co-participante aqui, a Munique, que não apresentou hoje o trabalho, como deveria ter sido feito, não é Fábio? E está levando uma grana, rapaz, nesse programa. Não, é brincadeira, ganhando bem, e não está cumprindo com os seus deveres. Nossa Senhora. Vamos ver se ela cumpre a outra parte com a gente, aquela parte do sofá, não é Fábio? Sofá? Não tem a parte do sofá? Ela mexe com a reforma? Não, o teste do sofá. A pessoa, para entrar no programa, tem que sentar no meu colo. Por isso que vocês colocaram a entrevista sempre, à distância, online, que vocês são com inveja, né? Que ciúme. A gente que tem que sentar no seu colo? Será que tem alguma coisa ali que a gente não sabe ainda? É um Kinder Ovo? De repente tem uma surpresinha. Tem uma surpresa para a moçada. Eu encaro, eu encaro. Assim mesmo eu encaro. Eu sei que tu gosta. Vai te lascar. Você tem história com isso aí. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado a você pela audiência. A gente está muito feliz com tudo isso. Mais de 4 milhões de visualizações em todos os vídeos. Até agora o Fábio vai para cima. Exato. E agora quando a gente falar desse vídeo aí do Whindersson Nunes sendo humilhado, né? É, porque o Whindersson Nunes foi humilhado. Foi esculhambado. Vai ser o primeiro corte, né? Esse é o primeiro corte. A gente, vamos falar de bastidor também. Porque teve um citado no programa que ficou putinho. Ah, não pode escrever que eu fui esculachado, não. Foi esculachado, irmão. Foi esculachado. E aí? Cita o nome dele aí, vai? Não. Não cita o nome dele. Não cita o nome dele aí? Falo não. O Paulo Cintura falou que não é para colocar magela esculacha Paulo Cintura. E eu falei que tinha sido você. Ele falou que viria aqui da entrevista pessoalmente justamente para tirar isso a limpo, meu irmão. Vamos lá. Com você, cara. Tem treta aí no programa. Paulo Cintura vai dar porrada em Fábio Flores. Essa é a próxima treta do programa. Quando o Paulo vier da entrevista... Paulo Cintura vai fazer o quê? Dar porrada em você. Você não chupa nem uma pomba, rapaz. Mais um corte para o programa, hein? Olha aí, gente. Valeu demais. Um abraço grande para você e para quem ele for da família. Fábio Flores.